que os deputados e deputadas façam registro biométrico no terminal. Queria dar uma boa tarde a todos e a todas, agradecer a presença. Vamos suspender para alguns minutos, só para terminar de organizar aqui, mas para cumprir o regimento, deixar aberta a sessão e já retomamos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos nesta tarde. Considerando aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater com os comitês de bacias hidrográficas do Rio Doce a situação atual da bacia, passados sete anos do rompimento da barragem de Fundão e as propostas de ações visando a reparação desses impactos do ponto de vista do meio ambiente da população ribeirinha atingida. Desde já, agradecer a presença dos convidados. Aqui, registrando a presença do Flamino Guerra Guimarães, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Sensine de Almeida Rocha, secretário executivo do Comitê de Bacia de Águas do Rio Manhã Sul, representando o Genilson Tadeu da Silva, que é presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica de Águas do Rio Manhã Sul, a Nádia de Oliveira Rocha, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga, Sônia Madali Bozeja, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, André Luiz de Paula Marques, diretor-presidente da entidade delegatária e equipara as funções de agência de água na bacia hidrográfica do Rio Doce, e também o Wilson Guilherme Acácio, coordenador do Fórum Mineiro dos Comitês de Bacias, e também a presença do vice-presidente Carlos Eduardo do Comitê de Bacia do Rio Piranga. Quero realmente agradecer a presença de todas e todos, a importância de a gente poder ouvi-los e, obviamente, compartilhar um pouco desse trabalho da comissão. Nós já tivemos a oportunidade de algumas audiências aqui ouvir várias comunidades que tiveram presentes, assim como tivemos a oportunidade de nos dirigirmos até várias áreas de atingidos, várias reuniões com membros do governo federal, e essa é uma semana importante, da qual a gente inicia compartilhando com vocês, que convivem, e desde já pedindo ajuda nesse sentido, para que complemente um pouco desse trabalho nosso, do relatório. Está aqui o vice-presidente, o deputado, que vai ter a oportunidade de falar também, o deputado doutor Jean Freire, nosso líder também representando o governo aqui, o deputado Carlos Henrique, e a comissão ainda vai esticar os trabalhos por um bom tempo, tentando compartilhar um pouco dessas experiências para a gente somar um relatório que possa contribuir com a repactuação desse acordo. Ouvindo, obviamente, o governo federal e o governo do Estado, que compõem a mesa de negociação, a Assembleia não faz parte diretamente do acordo, mas o relatório, com certeza nosso aqui, que será encaminhado ao Ministério Público e aos órgãos responsáveis, tem a intenção, sobretudo, de contribuir para que o acordo atinja diretamente aqueles e aquelas que foram penalizados. Obviamente, os atingidos diretamente e o meio ambiente. E eu tenho certeza que, na sequência do planejamento de ação da comissão, esta é uma audiência fundamental, que são os comitês de bacias que, ao longo do tempo, têm todo o histórico de como era, qual era a projeção e perspectiva de um planejamento antes do crime e da tragédia. E agora, o que a gente pode enfrentar? Infelizmente, passados tantos anos, a gente ainda não conseguiu ver a ação concreta. Há perspectivas de uma audiência pública amanhã com a Renova, que a gente espera ouvir o outro lado do sentido do que se pretendia ou pretende ainda fazer. E essa semana ainda, na quinta-feira, a gente ainda tem uma audiência com as assessorias técnicas. Então, ao longo do tempo, a gente está procurando, obviamente, compor um relatório que ouça todos, mas que, ao final, a gente possa ter um conjunto de propostas a encaminhar, discutir, e, sobretudo, lutar para que o acordo ou a repactuação do acordo possa vir a cumprir. E esta casa, que, com certeza, num segundo momento pós-acordo, irá discutir uma legislação, como foi em acordos anteriores, que o recurso extra que cai no Estado tem que passar pela Assembleia, nós queremos garantir exatamente que o nosso trabalho desse relatório, ouvindo todos os segmentos, todas as áreas, sobretudo os atingidos, possa garantir políticas públicas e investimentos que a gente possa reparar numa repactuação do acordo. Então, eu queria compartilhar com todos esse é o nosso objetivo, sobretudo o nosso compromisso, quando o presidente da casa, o presidente Tadeu, instituiu essa comissão extraordinária, para que a Assembleia possa ter o olhar, a atenção e a sensibilidade, para que a nossa mão, na hora de votar, tenha esse compromisso. Então, eu queria deixar esta comissão aberta e, realmente, à disposição de vossas excelências aqui, que, da nossa parte, ao recebê-los, nós temos muito essa disposição mesmo, a certeza de que o comitê nos ajudará da norte, os comitês e a experiência de todos vocês aqui nos ajudarão a construir um relatório digno da responsabilidade que nos é dada a partir dessa comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Fundação Renova, publicado no Diário do Legislativo, dia 21 de nove, prestando informações relativas ao requerimento número 891, de 2023. Também o ofício da Advocacia Geral da União, publicado no Diário do Legislativo, em 15 de setembro, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 774, de 2023. Compartilhar com vossas excelências, os deputados aqui presentes, que consta recebimento também de relatórios das audiências promovidas pela deputada Bia e também em visita técnica que o deputado Leleco fez. Tanto este relatório recebido quanto os demais relatórios das demais reuniões constam à disposição de vossas excelências, para que, caso venham analisar e apresentar sugestões, estão abertos, porque, obviamente, o relatório final nós vamos apresentar mais à frente. Mas esses relatórios parciais estão à disposição de cada deputado para contribuir no processo de análise e sugestões. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem por finalidade de debater com os comitês da Bacia e Hidrográfica do Rio Doce a situação atual da Bacia, passados sete anos do rompimento da barragem do Fundão, e também as propostas de ações visando a reparação desses impactos do ponto de vista do meio ambiente e da população ribeirinha atingida. A presidência... Não vou. Acho que não vem ao caso convidar... Vai caber todo mundo aqui? São um, dois, três? Não vai dar, não é? Que era convidar, mas a presidência, então... Só registrar novamente? Quem quiser fazer questão de sentar aqui à mesa, fica à disposição também, mas, como não vai caber a todos, nós vamos estender a mesa como se fosse um espaço só. Certo? Eu queria, então, nesse sentido, abrindo a audiência diretamente, passar a palavra, se os deputados quiserem fazer alguma saudação, depois? Alguma saudação? Alguma observação? Então, com a palavra o deputado Carlos Henrique. Na verdade, boa tarde a todos. nossos deputados, presidente, vice-presidente, deputado Jean. Acho que é um momento importante. A Assembleia cumpre o seu papel de dar voz à população, os líderes de comitê de bacia, que certamente têm também a missão de enriquecer muito os nossos trabalhos, baseado no cotidiano de que vocês estão atuando muito na frente da batalha sobre esse crime que aconteceu em Mariana. E o trabalho dessa comissão, ele é imparcial, ele é isento, a despeito de ser membro do governo. Eu acredito que o governo também tem todo o interesse de ver essas reparações sendo feitas e os atingidos, a população mineira, que foi a maior prejudicada nesse crime de Mariana, possa efetivamente ter seus direitos garantidos. E, para isso, esse processo longo de debates, esse processo longo de discussão, de entregas de informações, de documentos, as experiências vividas pelas pessoas que nós pudemos vivenciar em loco nas visitas em que nós fizemos, nos comitês e nos atingidos. Então, eu quero muito parabenizar a conduta, a condução do nosso presidente, deputado Ulisses, e dos demais deputados dessa comissão, que estão efetivamente comprometidos com um trabalho em sintonia com os comitês de bacia, que é que estão hoje representados pelas pessoas que foram lidas, nominadas aqui pelo nosso presidente. É mais esse registro, presidente. Deputado Carlos, muito obrigado. Essa é a nossa intenção, realmente, de nós podermos fazer um trabalho isento e contribuir com esse processo. Queria iniciar, então, e também colhendo sugestões, depois da ordem, não temos nenhum interesse de mais começar com o companheiro Flamino Guerra Guimarães, presidente do Comitê de Bacias do Rio Doce, e, na sequência, vou seguir na sequência aqui, se alguém quiser alterar, também fique à vontade, se sentir que é melhor mudar a ordem, nós estamos à disposição para ajudar no entendimento. Então, Flamino, com a palavra, V. Exª. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, é agradecer a oportunidade, através do deputado Ulisses, a oportunidade de estar nos sendo dada aos comitês de bacia, esse ente importante, que atua no território, quase um país, nós somos 228 municípios, então, é quase um país, onde nós temos a participação de quase 25% dos municípios mineiros que estão ali dentro da bacia. E esse órgão, o Comitê de Bacias, o órgão federal, é o Comitê do Doce, que foi um colegiado, criado pela Lei 9433, que é deliberativo, consultivo, e que nós trabalhamos nesse território há 21 anos, e que tem toda uma atuação nossa ao longo do ano, já que nós contamos com recursos da cobrança pelo uso da água. Então, como eu falei, nós temos uma participação da sociedade civil, dos usuários, que a gente fala até os que pagam a conta, pelo uso da água, e os poderes públicos no estadual, municipal e federal, no caso da União, está inserido no Comitê Federal, e o governo do Estado está inserido nos comitês afluentes. Nós somos o Comitê Federal do Doce, somos seis afluentes mineiros e cinco na porção capixaba. Nós somos um comitê de integração, a gente trabalha de forma integrada, nós somos quase 700 conselheiros atuando do território do Doce, atuando em políticas públicas. Como eu disse, a gente trabalha com a cobrança, a gente tem a cobrança pelo uso da água, o Comitê do Doce fala muito orgulhosamente que hoje é o primeiro comitê federal em que tem todos os cinco instrumentos de gestão implementados, esses instrumentos estão, constam na Lei de 9433. Então, hoje a gente é um comitê que está em todo o sistema de gerenciamento de recursos organizado e muito maduro. Aprendemos com tragédia, não foi só a tragédia de rompimento da barragem, mas foi uma tragédia, teve outras tragédias que acontecem, como a questão da falta de saneamento básico, de serviços de saneamento básico, mas que a gente tem trabalhado nisso, hoje que a gente tem chegado, esse momento muito maduro, muito organizado, com uma agência robusta que está fazendo os investimentos, o próprio André Marques vai falar um pouco de nossos investimentos, eu vou até distribuir um prospecto aí. Então, nós temos a nossa missão que é articular esses atores para que a gente possa garantir água em quantidade e qualidade para essas gerações e as gerações futuras. Então, a gente trabalha, tem essa missão, temos a visão de ser uma referência nessa interlocução com esses vários atores. Então, a gente tem conseguido avançar muito nisso, então, a gente tem que cumprir essa nossa missão e nossa visão. Nós somos aí, nós temos toda uma organização que está aí nessa apresentação que a gente está disponibilizando. Pode passar aí? Pode passar aí a composição, o poder público, os usuários e a sociedade civil organizada. A nossa missão que é trabalhar nesses vários atores sociais para a gente garantir água em quantidade e qualidade. Pode passar? Então, a plenária é o órgão que delibera tudo. Depois, a diretoria executiva, nós temos a diretoria colegiada, em que cada comitê trabalha diretamente com o comitê federal para que a gente tenha as nossas decisões bem uniformes, conjuntas. Então, a gente tem essa visão. E as câmaras técnicas, que embasam todas as nossas decisões técnicas. Então, pode passar? A gente tem as câmaras técnicas, como eu falei. Eu falei que a integração, o nosso modelo de integração também é um modelo que é referência no país. A gente trabalha muito de forma articulada, um plano só integrado, de recursos hídricos, uma agência só. Então, a gente está hoje trabalhando muito com os macros programas. Eu e o André vão estar apresentando esses macros programas aí. Como eu falei, a gente é o comitê de integração, o Doce, o Piranga, o Piracicabo, o Santo Antônio, o Sassuí, o Caratinga, o Manhã, o Açú, que são a parte mineira. Todos esses comitês hoje têm seu plano, têm sua cobrança, têm o sistema de informação, e agora nós estamos trazendo o que faltava, que é o enquadramento dos corpos d'água. Então, todos os corpos d'água da poção mineira e da poção capixaba estão enquadrados. O que é esse enquadramento? Esse enquadramento parte de três perguntas básicas. O rio que temos, o rio que queremos e o rio que podemos ter, já que a gente tem uma limitação orçamentária. A gente não tem dinheiro suficiente para resolver isso no curto e no médio prazo. Então, nós temos um plano hoje, um plano que foi revisado agora, a gente traz um plano mais factível com a realidade, mas a gente está com o planejamento até 2042. Mostra aí como é que está esse processo. Então, são 62 programas que a gente quer rodar até 2042. Então, está todo esse, agora nós fechamos, e o enquadramento, que eu falei que é a cereja do bolo, está hoje, é uma proposta do comitê, que vai passar pelos conselhos de recursos hídricos, tanto de Minas como Espírito Santo, e também vai passar no Conselho Nacional para validação disso. A partir desse momento, todos os instrumentos estão implementados. Pode passar? Então, aí, como eu falei, a gente tem cobrança, tem o PIR, que é o Plano Entregar de Recursos Hídricos, e o PAP, que é o plano, vamos dizer assim, é o plano de ação. Tem o PAP, que é o plano de aplicação dos recursos, esse PAP é igual, tem os planos cruzanuais do governo, o nosso é PAP, que a gente trabalha ele a cada cinco anos, como é que a gente vai trabalhar com a aplicação desses recursos, qual que são os programas que são priorizados. Então, tem o PAP. Então, agora nós fizemos a revisão do PI e o enquadramento, e temos a agência de água, que é a AGE Doce, que é uma parceria muito exitosa que a gente está vivendo no momento, que a gente traz a AGEVAP, que é uma agência de quase 20 anos e já atua na bacia do Paraíba do Sul, que é Minas, Rio e São Paulo, e já tem 20 anos de expertise, já todo o recurso que está sendo arrecadado eles aplicam, estão aplicando hoje 100% do recurso no ano mesmo, para que a gente possa atingir os resultados que a gente almeja nos nossos programas. Então, ali está sintetizado o que são nossos programas, programas de saneamento, de atividade geradora de sedimentos, ou que esses vários programas ali, na apresentação vocês vão ver. Pode passar. Então, só mais assim, a gente deu uma contextualizada, o que é a nossa ação hoje direta, com o recurso da cobrança. Eu vou ter que passar para vocês o prospecto aqui, mas a gente está toando. Obrigado. Então, a gente está fazendo a aplicação desses recursos. Então, qual é o nosso objetivo aqui com os senhores, e agradecendo mais uma vez a oportunidade. A gente, primeiro, gostaria de ver o nosso plano, que é um planejamento, curto, médio e longo prazo, para que isso possa ser o norteador das ações dessa repactuação, principalmente na questão do saneamento e nos programas hidroambientais. Porque a gente está numa bacia que precisa ter esses investimentos. Nós estamos numa bacia onde 80% são municípios pequenos, que falta uma capacidade de investimentos. Então, a gente precisa investir nos saneamentos, não só na questão do tratamento de esgoto. São municípios que precisam de investimento para que possa melhorar a qualidade de água funicida para a população. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vem defender aqui, que o nosso plano seja um norteador dessas ações. Outro objetivo nosso aqui também é que os recursos sejam investidos na bacia. O impacto foi grande. Então, a gente tem uma bacia para reparar, e aí eu até falo um pouquinho que, graças a Deus, que ainda a gente teve uma candonga que segurou uma parte dos rejeitos, que não se propagou até no litoral, todos esses rejeitos, segurou. Precisa resolver os problemas dos rejeitos, mas que a tragédia poderia ser muito maior o corrompimento da barragem se não fosse uma candonga que segurasse uma parte de rejeitos. Então, esses investimentos, a bacia carece desses investimentos. Então, na questão de reparar o dano, compensar o dano. E, além de compensar o dano causado, eu vou um pouco mais além, que a bacia do Doce foi uma grande colaboradora, que as empresas, tanto de mineração, como de cirurgia também, mas, no caso aqui, nós não estamos dando de uma reparação, que ela precisa ser compensada, porque essas empresas tornam-se uma gigante, usando os recursos naturais da bacia. Então, precisa a bacia do Doce ser compensada também. E o terceiro ponto que a gente defende, Ulisses, Jean e Carlos Henrique, a gente precisa... A gente hoje tem uma expertise, que vocês estão vendo aí, de uma condição de estar acompanhando os municípios. O que a gente está fazendo hoje é dando a mão aos municípios mesmo, nos nossos programas, porque, como eu falei, a nossa bacia, os municípios são pequenos. Então, a gente hoje, com os investimentos que a gente está fazendo, a gente hoje está entregando o projeto, o orçamento, as propostas, tudo, até a RT a gente está usando, a gente só está entregando para a prefeitura, para licitar. Por quê? Porque se a gente não der as mãos aos municípios, eles não vão conseguir avançar. Então, você vai ver o número de investimentos que a gente está fazendo, vários programas. Então, a gente hoje tem uma expertise de ajudar os municípios a avançar nisso. Hoje está sendo um edital que a gente abriu, e hoje a gente está apresentando os resultados. 56 municípios da bacia, nós estamos financiando os projetos de saneamento para eles lá. Então, você vê que os municípios hoje precisam desse acompanhamento, muitos deles não têm o devido corpo técnico dentro dessa estrutura de prefeitura, e que a gente está oferecendo isso com os projetos, a execução também a gente acompanha, já que as contas nossas são vinculadas, para a gente acompanhar junto com a prefeitura, o melhor resultado da aplicação desses recursos. Então, basicamente, é isso que eu queria falar primeiramente, porque a gente hoje, a gente está aqui defendendo um território. Como eu falei, 228 municípios, 200 na parte mineira, 80% são municípios pequenos, que precisam ter um olhar. Quem vai ajudar a recuperar o Rio Doce é o Rio Caratinga, é o Rio Piranga, é o Manhuaçu, todos esses que vão ajudar a recuperar o Rio Doce. E se a gente não tem... É isso que é uma crítica que a gente faz ao TETAC, porque o TETAC só olha para a calha, não olha para o território, e precisa ser olhado para o território, para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso rio, para ajudar a recuperar o Rio Doce. Então, precisa ter esse olhar para o território, para esses 200 municípios, é isso que a gente vem defender aqui, deputado. É isso, eu agradeço a oportunidade, e aí eu abro a palavra ao André e aos colegas aí. Obrigado. Obrigado, Flamínio. Quero registrar a presença da companheira deputada Bia também, que acompanha a nossa comissão, agradecer pela presença. Flamínio, acho que a gente podia tentar, pelo menos uma pergunta, ou a cada hora que vem o debate, que você fala um pouco do plano que o comitê tem e vai apresentar, sobretudo, baseado com a prioridade na área de saneamento. Qual a opinião que o comitê tem, se é que tem nesse caso, com relação aos rejeitos hoje colocados lá? Olha, a questão dos rejeitos, a gente vê uma preocupação nela, porque a gente vê que... A gente até tem cadeira na Câmara Técnica, os rejeitos, eles precisam ter um olhar, porque ele, ao longo do tempo, vai sendo carregado, vai ser carregado, cada cheia vai ser... Inclusive, até mudaram a operação de candonga, que era por lago, e hoje é fio d'água, deixaram os rejeitos lá. Então, a questão do rejeito, ela tem que ter uma solução. Sabe por quê? Porque, se a gente não resolver isso, ela vai ser carregada por 20, 30 anos, e a gente vai ter sempre essa reclamação aí, na hora, por exemplo, o município de Governador Valadares, que é atingido pelas cheias do Rio Doce. Então, o rompimento foi acima. Então, hoje a gente vê, assim, a população cada vez mais reclamando do rejeito, mudou a característica do rejeito. Não, nós estivemos lá, me permita. Nós todos estivemos lá. Exato. É assustador, depois de tantos anos, você ir na beira do rio e ver rejeito, está brilhando lá ainda, você pega na mão. Não precisa de nenhum estudo técnico para você ver aquilo lá. Você vai na beira, você vai na casa das pessoas ou numa plantação, você vive duas realidades, se chove, tem cheia, é lama que vai, se seca, vira uma pedra. Então, o comitê, que é um corpo técnico, vivenciando aquilo ali, quando você fala em projetos, programas, acompanhamento, execução, a pergunta que, a primeira que me veio é isso, o que o comitê, ou os comitês hoje que vivem ali, sugerem ou debatem sobre a solução para esse rejeito? Porque o debate que nós ouvimos ali é desafiador, porque se você tira, são bilhões de reais, como é que você faz para tirar? Então, tem como se faz para tirar, quanto custa para tirar e onde vai colocar. E se não tira? Simplesmente não tira, espera o tempo e usa o dinheiro para outra coisa, porque aí vem a questão do saneamento, que é outra coisa que nós ouvimos muito. Então, na verdade, nós estamos ouvindo muita coisa, mas sem a característica clara ainda de qual é uma proposta de solução, ou propostas de soluções para nós começarmos a nortear um pouco o caminho desse entendimento. Por isso que eu fiz essa pergunta direta, porque eu acho que cabia nesse momento. É preciso que todos, todos os envolvidos, não só a questão da renova em si só, mas é uma preocupação dos governos, principalmente o federal e o estadual, de que arranje uma questão, um modelo para que isso possa ser... Resolver, não vai resolver. Mas, enquanto presidente do Comitê de Bacia, não tem uma proposta ainda, não. Não tem uma proposta, sim, não. Porque até, entenda o seguinte, a nossa ação hoje, mais direta, é para a questão do saneamento mesmo, porque é o grande gargalo, é o grande problema hoje, porque esse plano nosso, ele foi todo coordenado pela Agência Nacional de Águas. Então, a Agência Nacional de Águas traz a responsabilidade de coordenar todo esse trabalho, junto com a parceria com o comitê, até o CENIS, que ajudou na coordenação, junto com a Agência Nacional de Águas, para que a gente possa. Então, nesse programa, o que a gente viu? O grande gargalo hoje, para nós, enquanto comitê, e aí vindo o território em si, é a questão do saneamento. Então, para a questão do rejeito, a gente ter um acompanhamento. Agora, para que a gente possa ter ele minimizado ao longo do tempo, porque já passou oito anos, o que já desceu aí? Com duas cheias, 2020 e 2022, nós tivemos duas cheias pesadas no Rio Doce. Então, muito desse material foi carregado, já desceu, já chegou no mar e tudo. Então, é preciso que a gente minimize isso ao longo do tempo, para que possa ser, eu vou falar com vocês, a gente chegar no horizonte de 20, 30 anos, mais ou menos, não tenha muito. Apesar de que a gente vive em uma região minerária, o próprio solo vem carregando isso ao longo do tempo. Mas, volto a frisar, que quem vai ajudar a melhorar isso são os afluentes. Obrigado. Passar a palavra ao deputado Cássio Henrique. Presidente, na verdade, o senhor falava, aí veio à memória também, uma situação que nós presenciamos em nossa visita, que foi o fato do assoreamento de todo o leito do rio. Todo fundo do rio está tomado por rejeitos. Então, isso causou um aumento do nível do rio. E, na medida em que a perspectiva que nós temos, são chuvas muito mais fortes, muito mais constantes, com um tempo maior de duração. Então, isso vai acarretar aquilo que nós já presenciamos em visita em um dos bairros ali da cidade de Governador Valadares. O bairro virou uma região constantemente inundada. Isso não se dará só nesse bairro, vai se dar em outras regiões, em outros bairros, em outras comunidades. Eu entendo que as limitações e o foco do trabalho do comitê, que está agora no saneamento, mas, assim, são tantos os problemas, são tantas as situações preocupantes que traz aqui à memória, de fato, essa nossa preocupação com respeito às constantes inundações que certamente vão acontecer no percurso do rio. Quais são as medidas em que os responsáveis adotarão para minimizar a vida dos atingidos? Porque minimizar a chuva, ninguém vai ir. Ninguém vai conseguir conter o rio, ninguém vai conseguir. O aumento do nível do rio, ninguém vai conseguir resolver. Mas e a vida das pessoas? Que lá vão constantemente ter um problema sério de esperar o pior, abaixar o nível do rio e ver quais são os prejuízos que essas pessoas constantemente vão ter. Senão, nós vamos ter áreas esquecidas e abandonadas e que vão deixar a sua existência por conta dessas ocorrências que vão acontecer muito cotidianamente. Então, basicamente, era esse nosso registro. Obrigado, deputado Carlos. Eu vou... Mais algum... Querem fazer pergunta agora? Depois. Tá. Então, vou passar a palavra para o... Na sua sugestão, o André, não é? É o André, ele vai falar um pouco das ações da agência. Então, convidar o André, que está virtual ou não? Então, isso, o André Marques, está de forma virtual? Então, com a palavra... Diretor-presidente André Luiz de Paula Marques. Com a palavra, André. Obrigado aí, mais uma vez. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom, bem. Primeiro, eu ia agradecer o convite, parabenizar aí pela ação. Acho que é muito importante estar ouvindo. Cumprimentar aí o deputado presidente da mesa, como os membros do comitê. Primeiro momento, né? Eu queria só realçar alguns pontos que o senhor falou aí sobre, realmente, o assoramento, né? Ou também sobre, na realidade, o problema dos rejeitos, antes de falar dos programas, né? É importante a gente lembrar, né, gente, que o assoramento do rio, né? Ele já é uma coisa que acontece naturalmente, né? O que aconteceu agora foi com esse acidente, né? Que é o único no mundo dessa empregadura, ele aumentou o volume e vai causar cheias realmente, tá? O problema é o que ele acarreta após que retorna para o rio todos os rejeitos que ele deixa ali na calçada, na população, na rua, né? Então, nós temos um problema seríssimo aí, né? E eu poderia falar para vocês, né? Até por estudar muito tempo, na realidade, rios, né? Na realidade, a gente tem um problema ali que é praticamente, talvez, o dinheiro hoje de todo, todo arrecadado, todo discutido, vamos chamar assim, nesse passivo ambiental, talvez não seja suficiente para cobrir, tá? Então, o primeiro ponto importante, né? Eu acho que a gente tem que fazer realmente, o que o comitê já está pensando em fazer, é um plano de gerenciamento de risco, né? Que, para mim, deveria ser, talvez, a primeira coisa que deveria ter sido feita junto com a Renova. Qual que é o plano de gerenciamento de risco nas situações que estão acontecendo e que vão acontecer devido aí a esse problema que nós tivemos aí de rejeito e de constelação dos problemas que vão acontecer. Então, primeiro, nós temos rejeitos que estão no leito do rio. Nós temos, na realidade, os problemas de inundação que estão acontecendo. Então, esse trabalho aí que tem que ser feito, né? Depois de oito anos ainda, se discute muito o que vai ser feito, mas são trabalhos, na realidade, que nós temos que entender, né? Dificilmente o rio vai voltar à condição que ele estava antes de acontecer o acidente. Então, é uma condição que, agora, nós temos que, na realidade, trabalhar para minimizar efeitos, para mitigar efeitos. A gente não vai conseguir mais recuperar o que o rio já foi. Esse é um ponto muito importante. Então, eu concordo com o deputado, quando ele fala, né? Nós temos um problema hoje de... O solo foi carreado, o solo subiu, e agora nós temos esse problema de enchente, que, antigamente, era uma vez por ano, agora pode ser duas ou três, né? Então, é um problema sério. Então, estabelecer projetos de gerenciamento de risco, o que pode acontecer realmente, porque nós criamos, agora, um outro risco, né? Não temos só, agora, exatamente essas... Vamos chamar assim os barramentos que seguram de rejeito, os barramentos de rejeito. Nós temos, também, agora, o próprio rio, que traz o fundo para frente e traz o fundo para dentro das calçadas e para dentro da população, para dentro dos bairros, tá? Esse é um problema que tem que ser estudado e tem que ser tratado de uma maneira... Inclusive, se for o caso, ou dragagem, o que for necessário tem que acontecer. Então, isso é um problema que tem que ser estudado da melhor maneira possível, mas tem que estar claro, tá? Depois de um acidente dessa envergadura, dificilmente a gente volta com o sistema normal. Então, esse é o que a gente fala sempre, o comitê, né? A gente fala que não se pode pensar, em nenhum momento, em tirar esses recursos, né? da reparação. Os recursos que estão sendo aí restituídos pelas empresas têm que ser aplicados, realmente, na Bacia do Doce para poder recuperar uma pequena parte do que já foi a Bacia do Doce. O comitê, né, gente? Quando a gente fala do comitê de Bacia, talvez o deputado Cachacarmos, né? Falou uma frase muito interessante, né? Aqui estão as pessoas que têm a realidade local, que vivem o dia a dia, né? O comitê é aquelas pessoas que vivem o dia a dia e, por isso, são muito importantes num processo de discussão. São a sociedade civil, são os usuários, ou seja, as pessoas que têm a realidade local. O comitê, ele tem um ponto muito importante, quer dizer, às vezes ele não tem... O recurso que ele tem, normalmente, não é suficiente para fazer todas as ações, mas, apesar disso, todas as ações que o comitê faz são de recuperação, são de... Nós estamos investindo, por exemplo, nas 120 milhões em recuperação de nascentes. Temos mais de 750 a 800 nascentes já recuperados ou já cercadas em processo de recuperação. O comitê está investindo 70 milhões de esgoto, 30 milhões em mananciais de captação. Olha que interessante esse programa de segurança hídrica que ele está fazendo, né? Então, ele está... Algumas captações que estão no Doce, ele está fazendo um plano alternativo, se acontecer alguma coisa no Doce, o município ter outra forma de abastecimento. Ou seja, buscando a segurança hídrica dos municípios. Então, esses são projetos estratégicos que o comitê faz. Nós temos aí, montando um sistema de alerta, de criticidade, de enchente, de tudo. Quer dizer, o comitê, o CPRM, junto com a ANA, montando um programa agora para exatamente monitorar esses problemas de enchente que nós temos no Doce, ou melhorando ainda mais. E, em relação ao saneamento, como o próprio Flamini falou, nós estamos investindo 120 milhões. Por quê? Nós temos o problema do rejeito? Sim. Mas nós temos aí uma grande carga orgânica sendo jogada, quer dizer, carga orgânica, fósforo, que também, se a gente não vai conseguir, talvez, resolver, não temos dinheiro suficiente para resolver os problemas de todo o que o acidente causou, mas nós temos um foco muito importante que é a parte do saneamento que temos que resolver. Por quê? Nós temos carga orgânica jogando, fósforo, nitrogênio. Então, isso, na realidade, realmente pode dar um problema, agravar mais ainda o problema que nós temos no Rio. Então, o comitê está investindo tanto em projetos quanto obra. Ali na região do Piracicaba, a ideia, inclusive, é universalizar o saneamento, ou seja, todos os municípios que não são operados hoje pela Copasa, o comitê quer trabalhar muito forte para fazer essa universalização, o saneamento, que a gente ouve tanto falar. O comitê trabalha com projetos, inclusive, inteligentes, de monitorando a água do rio através da inteligência artificial. E um projeto também que eu acho que é muito importante é o programa de saneamento rural. O comitê quer muito forte em plantar saneamento rural e reúso de água nos processos. Então, são projetos, realmente, que o comitê considera estratégicos, são colocados no plano de bacia, mas o plano de bacia é algo mais ainda. O plano de bacia, ele define todas as diretrizes para fazer o enquadramento do rio. O que é o enquadramento, como o próprio Flamengo falou, é a qualidade que queremos no rio, ou seja, qual a situação que o rio está hoje, com todos os problemas de alguns parâmetros de qualidade, qual a situação que nós queremos chegar e quais investimentos devem ser feitos para a gente sair do ponto A para o ponto B. Então, eu destacaria aqui, deputados, que nós temos que realmente ouvir os comitês, eu destacaria que o dinheiro, realmente, da reparação, tem que ficar na bacia do doce, o comitê, na verdade, é alguém que pode monitorar localmente o que está acontecendo e acompanhar e fazer realmente que a comunidade seja ouvida. Então, vocês têm aí um braço muito forte, nós estamos falando de 800 pessoas que acompanham os comitês e estão espalhadas pela bacia do doce. Então, a gente entende aqui que, e contamos com o apoio de vocês, eu acho que essa é a visão de vocês também, de a gente realmente recuperar a bacia do doce, sim, mas, o primeiro passo para ser dado é não deixar o dinheiro realmente sair da bacia do doce e que possa ser usado nas ações não só de reparação, como também de recuperação. Então, acho que esses são os grandes programas da bacia, na verdade, saneamento, saneamento básico, saneamento rural e, principalmente, a recuperação da infraestrutura verde. É isso. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer coisa. André, muito obrigado pela sua participação. Pode ter certeza que você tem aqui a composição dessa comissão, todos comprometidos, sobretudo depois da visita que fizemos, com o objetivo de a gente garantir que os recursos sejam limitados, é esse o nosso intuito, pelo menos enquanto proposta, o relatório ainda vai ser apresentado e debatido, mas que seja todo ele destinado a toda a região que foi atingida. Mas nada mais justo e, obviamente, durante o processo nós vamos ter a oportunidade de aprofundar isso. Queria passar a palavra convidando Cenise de Almeida Rocha, secretário-executivo do Comissão de Bacia do Rio Manhoaçu, passando a palavra também à disposição. Obrigado. Primeiramente, o meu boa tarde, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, cumprimentar os companheiros, Nádia, Sônia, Flamínio, Benildes, que acabou de chegar, Lá de Amorés, Carlos Eduardo, do Piranga. Nós temos muitos companheiros nos acompanhando também virtualmente. Ah, que bom. Nós gostaríamos de cumprimentar ao coordenador, presidente, Ulisses, Jean, Carlos, Beatriz. Vocês não fazem ideia da importância, da relevância desse momento aqui para nós, os comitês. primeiro, fazer, clarear para vocês, nós temos, às vezes, por parte do poder público, umas anomalias que são aberrantes, porque nós somos um ente de Estado, como já vocês sabem, o sistema nacional, o sistema estadual, nos estabelece há mais de 20 anos no território para gerir água, recursos hídricos, e, quando acontecem episódios como esse, os comitês são ignorados. Isso aconteceu em 2015, quando se criou uma força-tarefa federal para tratar do episódio e, depois, se criou uma tarefa estadual e os comitês sequer foram convidados, foram lembrados. Nós tivemos que bater na porta para entrar. Esse aqui era o presidente da época, Carlos Eduardo, ele teve que pedir para ser inserido na força-tarefa estadual e o presidente do Doce teve que pedir para entrar na força-tarefa, ou seja, quem tem a maior propriedade para tratar do assunto é ignorado, pelo próprio sistema que o criou. E, agora, quando se rediscutiu o documento, que é o TETAC, os comitês também foram ignorados. Nós tivemos, recentemente, em Brasília, numa missão, nós tivemos uma agenda lá muito ampla durante um dia em Brasília, onde nós conversamos, desde o Conselho Nacional, a Câmara dos Deputados, os ministérios, para nos apresentar como um ente importante do sistema e nos inserir no debate. E nós estamos aqui hoje participando dessa missão também, já tivemos aqui no TRF-6, que saiu de Brasília, em instância, veio para o TRF-6, o presidente já esteve com a missão aqui, juntamente com o André, para se apresentar, o comitê está aqui e quer opinar, quer contribuir também com esse sistema. Então, isso é muito aberrante a gente entender. E aí, só clarear ainda mais o que já foi dito aqui, nós temos um documento muito relevante, que é o plano de bacia, a gente levou dois anos, esse plano, a gente já tem ele há mais de dez anos existente no território, não só o documento federal, o plano do comitê federal, mas cada comitê de Rio Afluente tem o seu plano diretor, e depois de dez anos de uso desse documento, a ANA estabelece um contrato com a empresa para a revisão desse plano, porque, imaginem vocês, o plano foi feito quando os comitês foram concebidos. Passados dez anos, a gente tem que atualizar essas informações. Nós levamos dois anos intensamente discutindo com o território, estamos terminando isso agora, esse processo ainda não findou, mas são dois anos discutindo, não só com os membros dos comitês, mas também com o território, com universidades, com sindicatos, com associações, chamando todos os atores vivos, ativos, a bacia, para melhorar, atualizar esse documento. E o documento aponta soluções e investimentos importantes. Quando aconteceu o episódio, em 2016, quando foi criada a Fundação Renova, o TETAC, nos foi dito que o comitê não tinha capacidade de executar algo referente ao tratado. E aí teve-se a ideia de criar a Fundação Renova. Aí, como entender? Vamos criar algo novo, sendo que o comitê já existe. Se era preciso estabelecer uma robustez, uma envergadura para o comitê, é claro que o comitê talvez não poderia tratar de indenizações. A questão de indenizações, talvez o comitê não tenha alçada para isso, mas reparação, reparar danos, o comitê tem as soluções. O plano de bacia aponta tudo isso, em todos os aspectos que vocês imaginarem. Como o presidente disse, são mais de 60 programas que nós concebemos para resolver problemas, e só não tem orçamento. E aí o comitê hoje participa do CIF, participa de câmaras técnicas e tudo, mas é indiretamente um ator coadjuvante, vamos colocar assim, no processo. Então, o que nós queremos, e a oportunidade de hoje aqui é muito nobre, para vocês entenderem essa questão conceitual. O comitê vem primeiro, ele tem a capilaridade. Nós somos cerca de 800 pessoas abnegadas para participar desse processo. Quando o senhor toca na questão do rejeito, é preocupante, mas tem uma Câmara Técnica que há sete anos discute isso. Nós não somos especialistas, não somos hidrólogos, mas essa Câmara Técnica tem relatórios e aponta para vocês o que é ideal fazer, porque tem pessoas que defendem que não é possível, é inviável retirar todo o rejeito. É melhor revolvê-lo desde Mariana até Regência, onde aconteceu, trazendo toda a questão, o rejeito. Então, financeiramente, como o André disse, é viável ou não? Cientificamente. E são especialistas que foram convidados de universidades, de academia, que estão discutindo essa questão. E vocês podem ter acesso a esses relatórios e até trazer a comissão aqui, a Câmara Técnica, para exatamente apontar isso para vocês. O que fazer, o que não fazer, é melhor não mexer? É melhor mexer? Mexer quando? Como? Então, tem apontamentos. Mas, o que nós queremos defender, acima de tudo, porque, como aconteceu em Brumadinho, o acordo foi totalmente diferente do doce. O Brumadinho decidiu-se redistribuir o recurso para todo o Estado, 853 municípios, o que tem a ver o Norte de Minas, o Triângulo, com o Brumadinho. E se apontou, em determinado momento, no doce, também nessa repetuação, de ter um recurso para todo o Estado. E aí resolve o problema? Não, a gente precisa do recurso inteiramente dentro da bacia. E por que não olhar para o plano de bacia, para os comitês e encontrar essas soluções que já estão lá apresentadas? Não só saneamento. Saneamento a gente está colocando como uma das opções prioritárias. Mas nós temos programas e projetos de toda a ordem no comitê. A gente discute desde educação ambiental, saneamento, comunicação, retenção de sedimentos, que é um problema sério da bacia. A gente tem um problema de carreamento crônico na bacia, desde o alto até o baixo. Então, é importante inserir, acima de tudo, os comitês nesse circuito. Então, o processo, o fato de estar aqui hoje, nós viemos aqui muito contentes de ter sido contemplados por vocês nessa discussão. Nós estamos lá há 20 anos cuidando das águas, discutindo as soluções. E é claro que em 2015, quando aconteceu, para nós foi muito chocante saber que a gente estava lá defendendo as águas e vem o crime, como o senhor determinou. Então, o presidente, Ulisses, quando introduziu aqui, falou que realmente nós temos a propriedade, temos, porque nós temos desde a fundação dos comitês, estamos lá. E vamos continuar lá, igual o senhor disse. Nós estamos antes do episódio e vamos continuar lá. E a nossa bandeira de vida, para muitos aqui. A gente é abnegado nessa causa. Então, nós estamos aqui muito contentes e queríamos fazer entender de vocês a importância dos comitês nesse processo. se eu me permito só fazer um complemento. Sim, falava. É o seguinte, como a gente já vem atuando e a gente implementou a cobrança em 2012, foi implementada a cobrança pelo uso da água na Bacia do Doce. E o investimento que a gente fala com muito orgulho, que assim mostra o quanto é importante você planejar, você estar organizado, o comitê investiu em planos municipais de saneamento para os municípios. hoje quase que a totalidade dos municípios da Bacia do Doce tem seu plano municipal de saneamento básico, trabalhando nas quatro vertentes, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. A maioria dos municípios não tem recurso para pôr no plano, para fazer planejamento. Então, nós investimos esse dinheiro nos municípios, viraram leis municipais, todos viraram leis municipais e mostra o quanto é importante se trabalhar lá dentro da base, que é o município, que está ali no território, para que a gente possa ter um melhor uso do nosso recurso, partindo de um plano do município ali, o que o município precisa para avançar no saneamento. Então, esse investimento a gente foi, e é relevante que vocês trazerem essa informação para os senhores aí. Obrigado. Obrigado, Flamínio. Quero agradecer ao Cenise também pelas palavras, registrar a presença da deputada Chiara Biondini aqui também, agradecer pela presença. mas, diante da sua apresentação, Cenise de Almeida, Cenise, te agradecer pela explanação, mas, como a V. Exª explanou aqui, diversos planos e reconhecendo um pouco da importância do que a comissão compreendeu de ser também relevante ouvir os comitês exatamente por compreender, e é a compreensão nossa, a importância da legitimidade que tem e a gente poder garantir essa legitimidade aos comitês de bacias que discutem isso. Mas, quando a V. Exª fala de mais de 60 planos e todo o trabalho que os comitês têm, é inegável, não vou aqui questionar. Mas, uma preocupação nossa, e vai fazer parte de um debate posterior que nós vamos fazer, é o que os comitês têm discutido e apresentado a partir do crime que aconteceu. Ou seja, porque, obviamente, na área da comunicação, educação ambiental, os comitês vêm fazendo isso. Agora, a partir do que aconteceu, nesses sete anos, existem dentro desses diversos, dezenas de planos que a V. Exª colocou, planos específicos para a situação que nós estamos vivendo? Então, na verdade, nos coube apenas ocupar espaço que nos foram cedidos nos institutos que foram criados, desde o CIF às câmaras técnicas. Nós temos uma interação com a Fundação Renova na execução dos seus programas, mas nos coube apenas ocupar cadeiras, assentos em câmaras técnicas e no CIF, em instâncias que foram criadas no sistema. Então, não cabe a nós impor. E nós temos uma dificuldade tremenda de romper e até de propor questões, porque é um dilema, você propõe para uma câmara técnica e, às vezes, o CIF não aprova. Esse aqui participa de câmara técnica, de CIF também, sempre está inserido, é um atingido, mora lá na beira do Rio Doce. Então, é muito difícil, porque nós não temos condições de interferir. Nós apenas colaboramos como outros membros que participam das câmaras técnicas. Nós somos mais uns. A gente é todo, Sônia, enquanto presidente do Piranga. Eu acho que o próprio plano, a própria revisão do plano se deu em função devido ao tempo e das condições que se encontravam a bacia do Doce. Então, o plano de revisão do Doce já tem metas para tentar superar o acidente que aconteceu. E, como o Senise falou, nós participamos enquanto membros representando o comitê nas câmaras técnicas. e os resultados das câmaras técnicas são relevantes, propõem soluções sérias, técnicas, para vários problemas apontados. O problema é que a compilação dos dados, a apresentação por CIF, a burocracia é muito grande. Então, essa repactuação, o foco tem que ser na execução dessas propostas das câmaras técnicas. ninguém sabe mais do que deve fazer o resíduo do que vem sendo discutido na Câmara Técnica de Resíduo. Ninguém sabe mais o aprimoramento do plano das cheias se deu também em função do acidente. Então, o comitê, enquanto na sua territorialidade, ele melhorou. O grupo das cheias que o Doce tem, com os representantes do CPRM, foi melhorado, porque as cheias se apresentaram com maior intensidade, com mais frequência, nós temos um vácuo de comunicação determinada usina, determinada barragem, e isso, ao longo do tempo, foi melhorado. Isso tudo está acontecendo e foi revisado e foi apresentado no plano. Então, o comitê está contribuindo com o acidente nessa revisão do plano, no propósito de todas as suas ações é na recuperação da bacia, que foi agravada em função do acidente. Então, acho que o próprio plano é o norteador, como todos os meus antecessores falaram. Mas o deputado Ulisses, acho que a pergunta dele tem um alcance interessante. O senhor está certo que está tendo sobreposição de programas. A Fundação Renova concebeu uma estrutura semelhante ao plano de bacia, onde ela propõe programas e projetos semelhantes ao comitê. Não cabe ao comitê impor à Fundação Renova os seus programas. A gente não tem essa gerência, porque ela tem os seus próprios programas que sobrepõem ao plano de bacia. Isso é que foi a anomalia do sistema. Poderia ter aproveitado o sistema já existente. Então, quando ele fala de saneamento, é porque é o seguinte, vem para dentro do comitê e o que está sendo apontado no comitê patrocina o que já está concebido ali. Quando você pega a Fundação Renova, por exemplo, ela sobrepõe programas de segurança hídrica, quando faz fontes, alternativas de captações. A questão dos resíduos sólidos, como está acontecendo em Colatina, a instalação de um grande aterro. Então, o comitê também aponta isso, a Fundação Renova também aponta. Então, há sobreposições. quando a Fundação é criada, ela sobrepõe a algo que já existia no território. Obrigado. Eu queria seguir a sequência de convidados, porque o nosso coordenador do Fórum Mineiro dos Comitês, o Wilson Guilherme, está com problema de acesso à internet. Acho que perdeu de novo. Ou não? Cadê? Vamos passar a palavra para ele, porque, senão, ele vai perder de novo e a gente não vai conseguir ouvi-lo. Wilson, você está nos ouvindo? Sim. Eu não sei se estão me ouvindo. Se você puder, então, fazer uso da palavra para a gente seguir o debate. Eu agradeço. Boa tarde, seus deputados, componentes dessa comissão. Boa tarde, meu querido amigo Flamir, presidente do Comitê da Bacia do Rio Doce. Na sua pessoa, cumprimento os demais companheiros que estão aí. Eu tive a felicidade durante quase três anos morar em Caratinga e ser da diretoria desse comitê em Caratinga. E, como diz o poeta, vi com meus próprios olhos o crime ambiental cometido nessa bonita bacia hidrográfica. Hoje, com muita honra, eu coordeno o Fórum Vileiro, eu presido aqui o comitê do Preto Paraibu naquele dia de fora, mas eu brinco com meus amigos que eu saí do doce, mas o doce não saiu de mim. eu tive uma empatia muito grande com essa bacia. E lembro-me o sofrimento daquela população na época desse crime ambiental. Fala-se desastre, não foi desastre, não, foi crime mesmo. Foi crime porque eu fiz várias, diversas palestras, inclusive na universidade, no Brasil afora, sobre esse tema. E estava tudo levando a crer que isso ia acontecer. Então, na verdade, nós tivemos que mudar essa nubeclatura. crime ambiental. Mas eu não quero ser redundante, seus deputados, meus companheiros, porque o Celise já deu um show explicando, né? Mas veja bem, nós temos um plano e aí o doce foi o primeiro do Brasil a complementar aí, né? A autorga, o enquadramento, praticamente todos os comitês afluentes têm os seus planos. O que nós estamos precisando é de vontade política. porque esses planos foram e são muito bem feitos. Tem aí o doutor André Marques, que é o presidente da G12, que é uma experiência muito grande, trabalho com ele aqui também na Bacia do Paraíba do Sul. Então, os planos são os melhores. Nós temos aí a estrutura já montada. Então, falta executar. Para tanto, tem que ter vontade política e recursos financeiros, recursos técnicos. e é isso que a gente está querendo, né? Para que, nessa factuação, os recursos sejam implementados na Bacia, porque esse foi o maior crime ambiental ligado à mineração do mundo. No Brasil, não. Se matasse uma pessoa, já seria muito. Mataram 19. Então, o sofrimento das famílias, perdendo seus entes queridos, seu patrimônio, o patrimônio cultural, ambiental, né? Nós, praticamente uma semana depois, nós fizemos uma expedição na Europreto e acompanhamos de perto, né? O que estava acontecendo. Então, faço necessário, seus deputados, meus companheiros aí do Doce, que a gente une esforços para que esses recursos financeiros sejam na aplicação desse plano. Lembro-me, quando se criou a Fundação Renova, eu estava em Caratinga e eles foram lá para apresentar, né? O que eles iam fazer. E eu disse, muito bem, Renova o quê? para renovar o quê? O que vocês destruíram? É claro, com todo respeito aos técnicos, mas isso aí foi um, foi uma aberração criar essa Fundação. Eu gostaria até que os deputados depois fizessem o levantamento de quanto está a atividade em meio da Renova. Porque o que se gastou com carro, com funcionário, com carro lá em Ouro Preto andando para lá, para cá, nós fizemos um plano, desculpe, nós fizemos um relatório, relatório, depois dessas algumas viagens, entregamos em mãos e não foi implementado nada. Cadê as casas dos pobres coitados atingidos? Será que é possível num país como o Brasil, que tem uma Fundação Renova com dinheiro, demorar aí sete anos para não entregar, parece que são duzentas casas? Acho que fica aí como uma simbologia, uma metáfora. A incompetência foi tão grande que os pobres coitados, chamados à época de pé de barro, as crianças que estavam nas escolas, foi uma coisa muito triste, as crianças sendo culpadas, chamadas de pé de barro. É como se as pessoas que moravam, morassem naquelas comunidades, fossem as culpadas. Então, nesse momento, é preciso aí que a gente use a tecnologia, a vontade política, os recursos financeiros e a boa vontade dos abnegados, membros dos comitês que dão... Muita gente pensa assim, quanto você recebe? Nós não recebemos nada. Nós somos voluntários e fazemos com muito amor e com muito carinho. E eu tenho viajado pelas Minas Gerais, doutor Jean Freire, antes de ir lá na terra dele, vendo a situação das águas em Minas Gerais. É muito preocupante o que está acontecendo. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Eu tive a felicidade de morar durante oito anos exatamente naquele lago que secou lá no Amazonas, até fé. Morei lá as margens daquele lago há oito anos. E quando eu vejo aquela imagem, aquele lago seco, não é possível. Então, nós temos que ter a responsabilidade, não só com as gerações atuais, mas futuras, para que nós possamos implementar os planos, o plano de segurança hídrica, o plano de saneamento básico desse Estado, porque, cada vez mais, nós estamos tendo dificuldade das águas correrem nos rios de nossos bacias hidrográficas. E as Minas Gerais, a Minas Gerais é o Estado que mais tem rios contribuindo para outras bacias. Pode ver, exceto a Amazônia, as grandes bacias brasileiras têm as nascentes aqui em Minas Gerais. Rio Doce, o Rio Jequitonha, o Rio São Francisco, o Rio Paraíba do Sul. Então, veja que Minas precisa de um tratamento especial. e eu, no dia 1º de agosto, estive em Belo Horizonte para o lançamento do Pacto Pelas Águas e falei isso com a presidente da ANA, da doutora Verônica. A ANA, as autoridades têm que ver mais a caixa d'água no Brasil, porque, infelizmente, ela está secando como fazem lá no Cerrado brasileiro. Derruba-se o Cerrado, esse bioma fantástico, para plantar soja. Tudo bem, nós precisamos de soja, mas nós vamos precisar mais de água. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, poder estar aqui com os companheiros. Eu tenho certeza que essa Assembleia Legislativa, ela não vai fugir da sua responsabilidade, como não fugiu da prorrogação do FIDRO, que eu aproveito aqui para fazer um comunicado. Até hoje, o governo do Estado não mandou a nova lei do FIDRO para os senhores, para a sua casa. E, já em março, nós vamos prorrogar para mais um ano nessa casa legislativa, que nós muito agradecemos. Os deputados não fugiram da sua responsabilidade. E eu vi que essa causa é muito simpática nessa casa. Então, é preciso que o governador reenvie o projeto de lei, porque nós estamos com mais de um bilhão de reais parados. Eu acabei de receber nesse exato momento o saldo do FIDRO. Mais de um bilhão de reais parados por falta de vontade política. Só pode ser. E essas águas é para aplicar nas nossas bacias geográficas. Não é justo que esse dia fique parado enquanto nós estamos em um primento aí, os nossos rios correm, os nascentes secando. Muito obrigado pela oportunidade. Presidente Wilson Guilherme, muito obrigado. Obrigado pela sua participação e deferência à comissão e à assembleia. Eu queria passar a palavra, então, na sequência, para a companheira Nádia de Oliveira Rocha, presidente do Comitê de Bacia do Rio Caratinga. Pode ser, Nádia? Pode ser. Dona Nádia, uma palavra. Obrigado. Pode ser. Em primeiro lugar, agradecer, agradecer a essa casa por estar escutando os comitês de Bacia. Como o Flamínio disse, nós, de certa forma, aqui estamos representando 800 pessoas. O processo, por exemplo, o processo democrático do Comitê de Bacia é algo que nós temos que nos orgulhar. O meu Comitê de Caratinga, por exemplo, nós temos 36 instituições que fazem parte do comitê, desde instituições do Estado, dos municípios, os usuários e a sociedade civil. Isso faz com que nós tenhamos o Parlamento das Águas e as decisões desse Parlamento das Águas são feitas de forma extremamente democrática. e os comitês de Bacia, é importante a gente ressaltar que tem várias características, entende? O comitê do Piracicaba é um, o comitê do Caratinga é outro. São características completamente diferentes, são realidades completamente diferentes, mas todos nós tratando da questão fundamental que é a água de qualidade e quantidade. Por exemplo, o meu comitê é um comitê que tem a importância dele pela grande presença da agricultura familiar no comitê. E é exatamente o agricultor familiar que está lá na sua roça, que está lá preservando a sua nascente. Agora, a questão de recursos do comitê é uma coisa tão importante porque, às vezes, eu fico pensando assim, no meu município de Inhapim, eu tenho 60 nascentes para preservar. Nós temos, nós temos seguramente, quase mil produtores rurais, pequenos produtores rurais, e como é que você faz para preservar 60 nascentes. Então, todos esses projetos que a gente, todo o plano de bacia está refletindo a necessidade que a gente tem de poder investir mais para poder preservar. E, quando a gente preserva uma bacia lá no alto do Rio Caratinga, você está trazendo água limpa para o doce, para ajudar a preservar o doce e ajudar a recuperar o doce. Por isso que a gente, esse sistema é um sistema fundamental. O recurso que é aplicado nas bacias do doce é um recurso aplicado diretamente no doce, que é por ali que o doce vai ser recuperado. Tanto do ponto de vista do grande, do pequeno produtor de água e de quem está usando a água também. Por isso, a gente agradece o reconhecimento por essa plenária da importância dos comitês de bacia no grande processo de preservação e, principalmente, pela inserção na sociedade que o comitê de bacia tem. De certa forma, a gente tem orgulho quando chega lá no município do Caratinga e você reúne 36 entes dos mais diversos municípios para discutir a questão da água. Da mesma forma que o Banhoaçu reúne, da mesma forma que o Piracicaba reúne. Não é só o doce ali, não é só a plenária do doce. O importante é todo o sistema e toda a calha do doce. Eu tenho 78 anos de idade e, atualmente, eu sou secretária de Agricultura do meu município, um município extremamente de pequeno agricultor e a grande minha dedicação hoje, daqui para frente, tem sido a questão de recuperação das nossas águas. e, quando eu recupero as águas do Caratinga, eu estou recuperando a água do doce. Obrigado. Obrigado, dona Nádia, pela partilha e pela presença aqui também. Vamos dar sequência para depois abrirmos o debate. Para a Sônia, apesar da fala, continua com a participação, dona Sônia. A Sônia, que é presidente do Comitê de Bacia do Rio Piranga. Uma palavra. novamente agradecer a oportunidade. Os comitês, como todos os colegas já falaram, ele deveria ter sido protagonista desde o início dessa história. E a nossa posição sempre fica relegada a atores, colegas, e nas decisões vão para os órgãos, reguladores, fiscalizadores, e no caso desse acidente para o CIF, que essas decisões ficam, na maioria dos casos, barradas no sistema que eles próprios criaram. Então, o que a gente espera é que, a partir de agora, que não tem como todo o dinheiro já investido nessas instituições criadas, nessas ações criadas, que o mínimo foi realmente para a recuperação das bacias. que, a partir de agora, que as ações de recuperação hidroambientais, seja de saneamento, de resíduos sólidos, de controle de cheias, que elas realmente sejam colocadas nos órgãos de maior competência do território, que são os comitês. Então, eu acho que essa fala que todos nós viemos trazer, de estarmos à disposição e ansiamos para poder participar mais efetivamente e as ações da recuperação da bacia se passam por todas as ações, seja de restauração como de preservação. E os comitês têm o plano que engloba todas essas atividades, todos esses programas, todas essas ações. Recuperando as águas das nascentes, dos comitês da cabeceira e de todos os seus afluentes, é que vai recuperar o doce, porque o acidente foi em uma escala que ele não vai ser, os danos não vão ser 100% mitigados, quiçá uma pequena parte. Então, nós temos que pensar em novas águas para termos quantidade e qualidade novamente no doce. Sônia, vou te agradecer também pela participação. Tem também a presença do Carlos Eduardo, que é seu vice-presidente do comitê, ele vai querer fazer uso da palavra também? Fica. Era o presidente. Fica à vontade. Queria só registrar a presença da deputada Leninha também, nossa vice-presidente da Assembleia. Obrigado, Leninha. Boa tarde a todos e todas. Em nome do deputado Ulisses, cumprimentar toda a mesa, o nosso presidente Flamínio. E, deputado Jean, prazer em vê-lo. Estamos sentindo sua falta das reuniões do Fórum Mineiro, viu? Você já participou com a gente. Retorne com a gente, por favor. Como foi citado, em 2015, eu estava como vice-presidente do comitê federal do doce e presidente do comitê do Piranga. Foi uma situação muito desagradável acontecida, crime, desastre, do jeito que foi tratado. E, naquele dia, eu tive a oportunidade de passar no município de Barra Longa, que é o único município que a zona urbana foi atingida. E está um desespero total. A prefeitura, o prefeito não saber o que falar, de fazer, a lama, para quem conhece Barra Longa, com certeza vocês conhecem, totalmente no centro da cidade, quase dentro da prefeitura, aquela pracinha, quase dois metros, três metros de lama. E, infelizmente, a gente não foi ouvido, como o Senísio colocou, nós não tivemos a oportunidade, na época, de, já que a gente era do território, a gente é do território, a gente é comitê de bacia. Infelizmente, logo depois, nós tivemos a oportunidade também, eu e o Senísio, mobilizar aqui dentro, um mês depois, mobilizar aqui dentro da Assembleia, que, apesar de tudo que nós estávamos passando, ainda contingenciaram quase 200 milhões nossos do comitê de bacia. e, através de vocês aqui, que nós provocamos uma audiência pública, nós conseguimos reaver esse dinheiro. E, mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer o convite e pedir apoio político para essa situação nossa na Bacia do Doce. São 228 municípios, só no Piranga, nós somos 77, nós contribuímos hoje, com 25 metros cúbicos de água por segundo para a Bacia do Doce. Talvez seja, ou é um do rio que pode recuperar o doce com mais rapidez, mas, nisso, nós precisamos das ações ambientais, é proteção de nascente, é barraginhas para segurar, para abastecer o lençol, é caixa seca, é saneamento rural com forças sépticas, é o saneamento básico. Início de 2016, até 2015, 16 a 17, a 18, nós, como o Flamengo já colocou, foram, só no Piranga dos 77 municípios, foram 60 planos municipais de saneamento básico. Infelizmente, nós vemos hoje que estão 90% engavetados. No nosso PIR, no Plano Entregado de Recursos Hídricos, nós, conversando com o município, muitos prefeitos entram em contato com a gente, para saber se a gente bancou o plano, onde está esse plano, e a gente tem tudo. Falta um apoio político, mais uma vez, a gente pede encarecidamente a vocês, que intervenham dentro da bacia, junto com a Fundação Renova, junto com a gente, para a gente conseguir recuperar e proporcionar para a bacia mais quantidade e, principalmente, qualidade da água na bacia do Rio Doce. Que bom. Eu queria encaminhar aqui, muito obrigado, mais uma vez, a todos, pela presença. Tem mais alguém? Os convidados? Eu não deixei de citar, não, todos estão aqui, lá da comunicação. Meu caro... Benil. Boa tarde. Benil. Você poderia registrar o nome e o comitê para a gente ter aqui os atos? Boa tarde. Meu nome é Benilde Madeira, sou da comunidade Amorés, do Comitê Bacia Hidrográfica do Rio Mano Sul. A comissão esteve lá em Amorés também? Pois bem. Eu não tenho muito a dizer, além do que já foi dito aqui, em outrora, eu tive a oportunidade de estar em um seminário e lá, que era promovido pela Fundação Renova, eu, dentro da sala, eu disse uma coisa assim, mais do meu jeito, menos tão cultural aí, de todos os senhores aí, mas é assim, dê um embornarzinho cheio de milho, o burrinho, que já está trabalhando há muito tempo, arando esse campo aí, e vai ter uma ótima colheita. E depois, traduzindo isso, eu disse assim, nós já trabalhamos com recuperação de nascente, inclusive até tinha um companheiro da gente, que tinha uma varinha que ele ia assim, falava, aqui tem água e era nascente. Memória aí. Então, já fazia esse trabalho antes de 2000, do dia 5 de novembro de 2015, antes de tudo ter acontecido aí, a gente já trabalhava com todos os outros programas que, coitada da Fundação Renova, nasci daqueles dias, daqueles tempos, para poder estar fazendo e levando à frente um trabalho que todos os comitês, dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. E disse ainda, o Rio Doce não é ninguém sem seus afluentes, seus riachos, rios, nascentes. Como que ele ia nascer pequenininho como nasce um veio d'água se ninguém estivesse colaborando com ele, desaguando nele? Ele talvez teve aí essa mortandade que aconteceu com ele, com rejeito, não só com rejeito, mas como assoreamento que talvez venha dos afluentes também, não só dele. Então, qual seria o maior remédio que pode se fazer nesse Rio Doce na Calha? Estou falando como usuário. Se cuidar muito bem daquela nascente, se cuidar muito bem do afluente, aquela água límpida, como lá em Amorés, que é onde que fornece a água para muitos outros territórios que foram impactados dentro da Calha, sai de onde? Do Rio Mano Sul. O caminhão-pipa foi lá, socorreu outro, foi um afluente que socorreu aquele território naquele pânico que estava no momento. Como ele está dizendo, ainda continua em algum lugar que não está fazendo a captação dentro de Amorés, que é Santo Antônio do Rio Doce lá na Mauá, resplendor que continua Itueta. Então, o que acontece? Quem está salvando ainda alguma coisa, ainda continua, quem está socorrendo o rio, ainda continua sendo o Rio Mano Sul, ali naquela região. Quando tanto quanto os outros, eu volto aqui a falar a mesma coisa que disse no outro dia e nesse tempo, o que custa pegar e fomentar, ou seja, dê o dinheiro, eu vou falar do meu jeito, gente, disponibiliza o recurso para quem já faz, para quem já cuida, porque será que se tem intenção de melhorar as águas do rio, a flora, a fauna, porque muitas coisas, se existe hoje, eu vou falar, porque talvez eu esteja aqui, não sei de outro lugar, por exemplo, o surubim, que só tem lá no Rio Mano Sul, aquele surubim do Rio Doce, estou falando como pescador, eu não sei de outro lugar que tem, aquele surubim que para muitos estava em extinção, mas ainda tem uma família, ela vive onde? No afluente do Rio Doce, se tem que ter uma recuperação, tem que começar pela bacia, pelos comitês de bacias, através do Comitê de Brasile e Hidrográfico do Rio Doce. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação também, queria dar sequência à audiência, ouvir, passar a palavra aos demais deputados, registrar a presença aqui do amigo, companheiro, deputado Leleco, que compõe essa nossa comissão também, participando de todo o processo, a deputada Bia teve que se ausentar por um compromisso da comissão de educação, mas deixou as contribuições dela aqui, que eu vou compartilhar com todos. Eu queria compartilhar com todos aqui, falava com os deputados e compartilhar com os convidados, minha surpresa mesmo, tenho vergonha de dizer, de ouvir, não as propostas em si, mas, na verdade, ouvir que os comitês não haviam sido ouvidos em nenhum momento. Isso é, compartilhava também com o deputado Leleco, que ele também já tinha alertado a comissão, nós temos uma comissão em Brasília constituída há mais tempo, o CNJ, através do Luiz Fernando Bandeira de Melo, que participou da nossa primeira audiência e vem desde o primeiro momento acompanhando essa questão. Agora, com a criação do TRF-6, passou para que o tribunal pudesse acompanhar, mas me estranha demais, não vou conseguir, talvez, compreender tudo ou ter a resposta do porquê, mas, talvez, propôr um encaminhamento de que nós conectemos, nós possamos propor uma conversa com o responsável pelo governo federal através da AGU, da Advocacia Geral da União, que estão acompanhando diretamente isso. Vou falar isso com o doutor Fidelis, que acompanha isso, o Ministério Público Federal, nós conectamos, porque todo o trabalho que nós estamos fazendo de ouvir, conhecer mais a realidade para compor um relatório e ajudar todo esse processo de negociação, onde parte do governo federal, que depois da mudança, desde o início do ano, entrou mais dentro de todo o processo, querendo reaver todo o acordo, mas o governo do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, não faz sentido. Nós estamos vendo um monte de órgãos batendo cabeça sobre um plano de ação para a recuperação de todas as áreas e ouvir vossas excelências aqui, com todo o respeito, vou dizer assim, com todo o respeito, mas com supostos planos, não estou duvidando dos planos, mas que até então ninguém foi ouvido, e ninguém conheceu o suposto plano e não sou ouvido, comitês constituídos com toda essa referência e a gente não ter um plano de ação nesse sentido, ouvindo e compartilhando. Eu quero, lamentavelmente, aqui registrar o ofício que nós recebemos há pouco da Renova, já aproveito para ler, compartilhar com vossas excelências, nós tínhamos, então, uma audiência programada e convidando a Renova para participar amanhã, e o ofício que a gente acaba de receber há minutos atrás, resposta da Renova ao ofício 2394 da Assembleia Legislativa desta comissão, encaminha ao primeiro secretário que fez o convite então à Renova. A Fundação Renova, pessoa jurídica de direito privado, evitamente inscrita, vem por meio de seu representante abaixo-assinado, o presidente Marcelo Micherife Carneiro, expor o quadro seguinte, a Fundação Renova sinaliza o recebimento do ofício da Assembleia Legislativa no dia 25 de setembro, via e-mail. Nesta oportunidade, a Fundação agradece o convite para participar da audiência pública que se realizará na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 3, no caso amanhã, terça-feira, às 16 horas, a fim de debater as ações de responsabilidade da Fundação Renova previstas no acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da parragem do Fundão em Mariana e informa a inviabilidade de comparecimento considerando a impossibilidade de readequação de agendas institucionais previamente acordadas, sendo o que a cumpre, a cumpria para o momento, a Fundação se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e reforça que quaisquer comunicações sejam encaminhadas diretamente ao seu canal oficial por meio de endereço eletrônico, aí passa o e-mail aqui. Renovando nossos votos de protesto, de estima e consideração, subscrevemos a presente ofício. Então, lamentavelmente, a audiência pública da qual realizaríamos amanhã era exatamente para ouvir a renova, digamos assim, o outro lado, que eu entendo que um lado aqui da sociedade civil, dos órgãos governamentais, deveriam estar todos unidos no intuito de construir uma proposta desta repactuação ou um debate direto com a renova, que é o nosso interesse também. Nós estamos ouvindo a sociedade civil, visitamos os locais, estamos ouvindo os comitês, vamos ouvir a assistência técnica, tudo isso para compor um diagnóstico e um relatório que contribua para um processo de repactuação. mas não faz sentido. O principal interessado nesse processo, que é a renova, para que nós compreendamos o que está sendo gasto, por que deixamos de fazer o comunicado agora, nobre deputado, é que a renova não virá amanhã e, ao final dessa sessão, nós já vamos cancelar, então, a audiência de amanhã, já propondo uma nova audiência, porque o interesse nosso é exatamente colocar tudo às claras para que todo mundo tenha oportunidade de expor o seu trabalho e, obviamente, ser questionado e fazer parte de um debate. No caso específico de hoje, vamos dar sequência aos comitês de Bastia, eu queria já deixar aqui o encaminhamento posterior de nós fazermos esse debate, ouvindo, vossa excelência, novamente, de como nós poderíamos, através dessa comissão, nós estamos fazendo esse debate com a Comissão de Brasília, com o governo federal, através dos vários órgãos que estão compondo essa renegociação, como que o comitê poderia participar apresentando, se não todos os planos, mas aqueles planos que dizem respeito e possam vir a impactar diretamente neste acordo. E deixo a pergunta, em algum momento, algum desses planos foi apresentado ao CNJ, ao governo federal, ao Comitê de Brasília, ao governo do Estado, ao Ministério Público, a algum órgão que compõe este acordo? É uma dúvida que eu quero deixar para algum de vocês, dos comitês, poder responder para nós, para saber se, em algum momento, alguma das propostas foi pelo menos entregue, apresentada, para que nós também não venhamos abrir um novo espaço, caso ele já tenha sido, já tenha acontecido. Este é um caminhamento, é uma pergunta, e, em seguida, eu queria passar aos novos deputados também para seguir o debate. Há mais ou menos 120 dias, mais ou menos, nós fizemos uma incursão para o Brasília, e tivemos... Eu não entendi, fizeram? Fizemos uma visita aos vários órgãos em Brasília. Nós fomos na ANA, que é o nosso órgão gestor, que é a ANA, que coordena todo o trabalho, ela que é o órgão gestor dos comitês, assim como o IGAM é o órgão gestor dos comitês afluentes. Tivemos na ANA, tivemos no Ministério das Cidades e com a Casa Civil, tivemos... E a primeira visita nossa foi ao Bandeira de Melo. Onde a gente ia... O mesmo que a gente está fazendo aqui hoje, nós tivemos com o Bandeira de Melo, e uma audiência que era para durar meia hora, ela durou uma hora e meia, porque o Bandeira de Melo fez uma sabatina com a gente, para conhecer todo o sistema de gerenciamento de recursos rídicos, em particular da Bacia do Doce. E confessou que desconhecia. Ele desconhecia, ele confessou que desconhecia, e estava até indo para um pomodinho em Vitória, e até alongou muito essa conversa com a gente, para a gente poder ter uma aula sobre todo o sistema de gerenciamento de recursos rídicos na Bacia do Doce. E, em particular, nos órgãos do governo federal, nós fomos muito bem recebidos, tivemos também, no Ministério da Minas e Energia, também fomos muito bem recebidos, e tivemos momentos de sabatina mesmo, no Ministério da Cidade, com a Casa Civil, que foi uma audiência única. Nós ficamos mais de uma hora conversando com os técnicos para mostrar toda a nossa capacidade, toda a nossa capilaridade de ser um ente importante nessa nova repactuação. Então, inclusive, a gente já fez até colaborações de documentos que estão sendo produzidos, já fizeram uma devolutiva para a gente, que a gente pudesse fazer essas trocas junto ao Ministério das Cidades e da Casa Civil. A questão foi o Ministério Público. Nós estamos tendo uma interlocução direta com o Fórum de Prefeitos. O Fórum de Prefeitos já esteve até na nossa agência, no Paraíba do Sul, para conversar, para poder tratar da questão do saneamento. E teve uma audiência com o Ministério Público, e eles puseram, falaram, olha, os comitês de bacia são uns que podem ajudar nesse processo que a gente possa fazer os investimentos todos na questão do serviço de saneamento. O Ministério Público negou, porque a gente não estava naquele momento. E o Ministério Público, para a gente, é um ente importante, e a gente até pede a essa casa que possa fazer essa interlocução junto ao Ministério Público. A gente teve, há anos atrás, uma participação muito efetiva, inclusive, até como foi já citado aqui, nós tivemos nossos recursos da cobrança sendo contingenciados no governo do Estado, e a coordenadoria do Ministério Público Federal, da Bacido Doce, coordenada pelo promotor Leonardo de Castro Maia, nos ajudou muito, porque a gente pudesse fazer um termo de ajustamento de conduta, o governo do Estado assinou, e assumiu o compromisso de repasse desses recursos contingenciados, e foi cumprido. Então, a participação do Ministério Público para a gente é fundamental para que a gente possa. Só que, no momento, o doutor Leonardo já não está conosco, nós não estamos tendo essa interlocução com o Ministério Público. E é um ator que é principal, ele que é o curador do meio ambiente, ele tem que participar efetivamente, e nós estamos tendo essa dificuldade. Inclusive, a gente vai encaminhar um ofício para que a gente possa ter essa interlocução, e a gente pede até a intervenção dessa casa para que possa nos ajudar nessa interlocução junto ao Ministério Público. Então, essa é uma ponta ainda que está solta, que a gente vai amarrar, para que a gente possa ter um modelo de repacultação que vai atender os anseios da bacia. Então, essa é a minha fala que eu queria, dessa necessidade do Ministério Público participar diretamente dessas ações de repacultação junto ao ente, que é os comitês de bacia. Vou tentar isso, então. Queria, obrigadão, passar a palavra ao deputado Jean Freire. Deputado Jean Freire. Muito boa tarde a todos e todas, boa tarde aos comitês. Em seu nome, eu cumprimento os rios. Eu estava aqui pensando e conversando com o deputado Leleco se os rios foram convidados para esse debate. Aqui foram convidados, vocês representam os rios, em parte, vocês representam muito bem os rios e todos aqueles moradores, ribeirinhos também os representam, aqueles que vivem respeitando, que vivem do rio, respeitando o rio. E eu dou muita importância a isso, eu sou um dos que luto aqui nessa casa para que os rios tenham direitos, direitos humanos, que o rio tenha direito jurídico, que ele possa processar alguém, que o rio tenha o direito de processar alguém por ter feito algo contra ele. Acho que nós temos que nos chegar a esse dia. Ainda ontem, esse final de semana, sexta, eu estava em Aimorés, sexta, sábado, eu fui em Aimorés para comemorar os 25 anos do Instituto Terra. Fizemos homenagem, eu conheço o Instituto no Ed de hoje, lá na figura do Sebastião Salgado e da Lélia, que faz um trabalho muito interessante de recuperação da Mãe Terra. E, na viagem de lá para cá, eu tive um acidente ali próximo de fim de Aimorés para Valadares, nós tivemos que voltar quase em Aimorés e fazer um percurso de terra para sair em Conselheiro Pena. E aí eu tive a oportunidade de ir na linha do trem, próxima à linha do trem, margeando a linha do trem de um lado e o Rio Doce do outro lado. E aí eu não pude, e passava o trem carregando minério em direção ao Espírito Santo, e eu fiquei comparando os dois, um trem carregando minério e o Rio Doce do lado carregando rejeito. Não deu para eu não fazer essa comparação hoje, mas, ainda assim, o Rio Doce insiste em ser belo, insiste em nos mostrar uma beleza ímpar. E eu costumo dizer que quem me trouxe para a vida pública foi um rio, foi o rio Jequitionha que me trouxe para a vida pública, a minha vivência nas barrancas de um rio. Por isso, essa é a minha relação muito forte com os rios. E quando eu tenho um assessor que ele fala que quando passa em alguns asfaltos, em alguns, pelo Estado de Minas Gerais, algumas reformas que o governo está fazendo, ele sente que está passando em cima de corpos de Mariana, corpos de Brumadinho. E ele tem razão. Ele tem razão. E, agora, nessa nossa andança, nessa nossa ida, lá em Aimorés, anteriormente, não essa viagem minha agora, a comissão em Aimorés, em Paladares, nós pudemos dialogar com ribeirinhos, com indígenas, com pessoas que vivem ali, e a gente viu a quantidade, passa de meio metro, a quantidade de rejeito nas ilhas ali em Valadares, governador Valadares, e a senhora Joelma, dona Joelma, pescadora, nos levando e mostrando quanto é preciso cavar para salvar um pé de jabuticaba, para salvar um pé de laranja. É interessante como a vivência deles, eles mostram que aquelas rachaduras que dá no rejeito, um dia alguém deixou uma semente cair ali. Não nascia nada em cima daquilo, mas um dia caiu naquela rachadura, naquela trinca, e aí brotou algo. Então, eles pensaram, ali de baixo existe vida. Isso que está aqui é só rejeito, ali de baixo existe vida. E cada cheia, cada enchente, é um novo crime. E aqui eu peço atenção, porque eu acho que nós temos que naturalizar o uso dessa palavra. eu vejo muita gente ainda falar em acidente, e aqui foi falado em acidente, por mais que é uma tragédia, mas antes disso é um crime. Acho que nós temos que naturalizar entre as pessoas que defendem os rios, que defendem a vida, essa palavra. Foi um crime. Foi efetivamente um crime. Não podemos fugir disso. Não podemos ter medo de usar essa expressão. E acho que nós temos que começar esse diálogo o dia que eles entenderem que quem cometeu o crime entender que foi um crime, que aceitaram que foi um crime, que as entenderam eles entendem, mas aceitar, aí o diálogo já fica mais fácil. Aí já fica mais fácil de refazer repactuação, de refazer esse dito acordo. Então, muitas respostas ainda estão por vir. E, realmente, nessas andanças e nas audiências que nós temos feito, eu vi que o povo e o rio não estão sendo ouvidos. Aqueles que realmente sofreram os impactos. E quem fala pelos rios? Com respeito a muitos, tem muita gente que fala pelo rio, alguns sem propriedade nenhuma de falar pelo rio, mas eu tenho o maior respeito por vocês, comitês, e podem me chamar sempre para os encontros que eu vou. Eu também sinto saudade dos encontros. E aprendi muito nos encontros de bacia, aprendi demais. nós temos um projeto de lei de nossa autoria desde quando aconteceu o crime em Mariana. Ele está aqui parado nessa casa, é o 382, de 2015, tornando o rio Santo Antônio de preservação permanente. O rio Santo Antônio, parte dele, e o rio preto. É uma maneira de salvar espécies que tinha na Rio Doce. Eu me pergunto por que esse projeto não anda? Por que está parado? a quem? É de interesse de quem esse projeto não andar aqui nessa casa? Eu já vi buchichos de ouvir de companheiros que algumas instituições pedem que o projeto não andar. Que instituições são essas? Por que não andar? Um projeto que vem de encontro a salvar, a manter vivo algumas espécies que tinha no Rio Doce. e está aqui, eu peço a vocês do comitê, que espalhem isso, que vá nas páginas da Assembleia, que comentem, porque é importante esse projeto avançar. Eu gosto muito de brincar com as palavras, comento muito aqui, o deputado Lelec gosta disso aqui, o Doce precisa voltar ao Rio, essa já é conhecida de muitos. nós precisamos verdadeiramente ouvir o clamor do Rio. Se o Rio falasse, se o Rio gritasse, como estaria pensando o Rio de como foi dividido esse recurso do crime de Mariana? Como estaria pensando ele como tem que ser dividido esse recurso agora? Nós temos que nos colocar no lugar de um Rio, no lugar de quem vive dele, verdadeiramente vive dele. Jean, e aí... O Rio morreu. A luta aqui é para renascer um novo Rio. Mas, na verdade... Ele morreu sem vida e agora nós estamos lutando para que ele retorne à vida antiga que ele tinha. Mas, como eu disse, ele resiste. O Rio não é apenas um Rio, é muito mais que isso, ele resiste. Ele está lá e ele resiste ainda a brotar vida dali. Candonga. Estava lembrando aqui, discutindo a palavra candonga, que no nordestino vem condonga também, é uma versão nordestina da palavra candonga. O que é uma pessoa candongueira, condongueira, mexeriqueira? Ou seja, nós temos que condongar muito, mexericar muito para descobrir muita coisa. Para descobrir quantos ganharam com esse crime. E aí, para terminar a minha fala, já brincando com outra palavra, eu quero falar da palavra renova. E é triste eles não terem aceito o nosso convite de vir aqui. Por isso, eu dou a sugestão, deputado Liss, que a gente renove o requerimento, renove a data, para ver se a renova vem. Vamos renovar o requerimento para ver se aqui aparece a renova para responder. Então, gratidão aos comitês de bacia. Eu sempre aprendo com vocês. Eu gosto, na audiência, ficar primeiro escutando exatamente, porque eu aprendo muito com vocês. Eu acho que vocês, sem sombra de dúvida, em muito, em muito, a voz dos nossos rios. Vocês gritam para os nossos rios e precisam ser mais reconhecidos. Não só pelo governo, pela sociedade civil também. precisa ser mais reconhecido. As nossas crianças têm que entender o que é um comitê de bacia. As escolas têm que mostrar isso, para que eles também cresçam aprendendo a lutar por esses que não têm voz. Muito obrigado. São essas minhas considerações, deputado Luiz. Obrigado, deputado Jean. Dizer que o requerimento, na verdade, ele permanece, nós vamos reafirmar, definir uma data. E renovar o convite. E renovar o convite, com certeza. Passar a palavra, então, ao deputado Lelé. Espero que eles não renovem o não. Pessoal, nossa saudação de boa tarde e noite. Eu sou, estou deputado por uma razão de entender que a política também é lugar de missão. Mas eu sempre estive como conselheiro, inclusive, tive num período no CBH Piranga, eu nasci nas margens do Turvo, lá em Guaraciaba. É, aquela água vai juntar-se ali depois em Guaraciaba, já com Ribeirão Teixeiras, vai junto, com Piranga. Logo vai chegar em Ponte Nova e o Rio Doce vai descendo. Aliás, logo ali no portal do Chopotó tem uma cidade que chama Rio Doce. porque quem está no Alto Rio Doce chama Alto Rio Doce. Mas moro em Ouro Preto, só para vocês terem ideia de quantas comunidades estão ainda completamente colocadas à margem. Eu gosto de falar a palavra margem porque tudo na vida da gente tem a ver com as águas e com o Rio. Quem não ama o lugar de onde nasceu provavelmente não ama as águas porque todos nós somos fruto de um povoamento ou de algo que aconteceu por conta das águas. Nenhuma comunidade se instala sem água, né? Mas na sexta-feira, deputado, na quinta-feira ainda, eu acompanhava a ministra da Cultura e Mariana e lá estava a Renova. A Renova tem sete mil funcionários. A Renova não tem desculpa para negar vindo aqui nessa comissão. Eles são criminosos quanto mases. Se tivesse dado aos comitês de bacia, eu vou citar o comitê do Piranga, o comitê de bacia do Piracicaba, do Santo Antônio, do Suaçuí, de Caratinga, de Manhoaçu, quantos afluentes e córregos inascentes nós estamos aqui referenciando nesses comitês. O dinheiro que repassaram para a Renova, eu tenho certeza que a gente não tinha feito nem a transposição do Rio Corrente, porque os comitês davam conta de colocar esses bilhões que o povo da Renova roubou para colocar no bolso, inclusive, de gente que era da Rede Globo. E lá na Igreja de Mariana na quinta-feira, tudo passeando, eles gostam de coquetel. Onde tem um coquetel, aí lembra novel, e aí vocês vão entendendo como é que é a coisa. É isso que Renova gosta. porque não tiveram competência de em oito anos construir casas com bilhões de reais na mão. Lá na lavoura em Mariana, eles não têm competência para poder fazer prestação de contas. Então, deputado Ulisses, eu quero lhe adiantar que quem não tem coragem, não tem condições de prestar contas, e quem desvia a finalidade dos recursos que são devidos aos atingidos, às águas e tudo que cerca o meio ambiente que nós somos parte dele, quem deixou a nossa bacia mais enferma, e aqui tomando as palavras do deputado Carlos Henrique, quem matou e continua velando o defunto, eu até usava a expressão do gambá cuidar de ovo, mas o ovo é vida e o gambá está vivo, eu acho que nós estamos diante de uma situação um pouco mais grave, porque nós não temos poder, não é Renato, para convocar a Renova aqui, nós não temos esse poder, quem deu poder à Renova, deu poder porque sabia que fiscalizá-la ficaria em cargo do Ministério Público, e aqui eu quero fazer a denúncia, o Ministério Público está de conluio, aquele responsável pelo Ministério Público Federal de acompanhar a Renova, está de conluio com a Renova, porque o Ministério Público também, a quem a gente deveria ter como recorrer, se cala, não se faz presente nas nossas audiências, e acha, inclusive, com arrogância que não deve responder a gente. eu quero, com a minha palavra dizer, que além de ser da bacia, do Rio Doce, isso não tira aqui a sensibilidade de ninguém que não nasceu ali, mas a gente que nasce, a cara da gente vermelha, a gente fica um pouco envergonhados, a gente acompanha os comitês de bacia há muito tempo, a gente sabe da seriedade que os conselheiros que estão ali, vocês estão vendo aqui, eu recebi, olha o que os comitês de bacia com programas e recursos muito menores do que, muito menores do que a Renova fizeram, e fazem, e prestam contas, e olha o que que os bilhões, os bilhões que a Renova injetou no bolso, gente, chegou a ter sete mil, querem achar que eu estou mentindo? Nós pedimos números, sete mil funcionários, e a gente lembra que teve funcionário, até teve um padre fake, teve o padre Kelman da Renova, vamos resgatar isso aqui, o padre Kelman da Renova, o amigo do juiz, o amigo do desembargador, aquele que não tinha nem condição de assinar por relatórios, e tudo está tranquilo, como se a gente estivesse tratando de uma bacia que já se recuperou, de vidas reparadas, de uma relação de justiça que não, que não chegou, nós não podemos ser hipócritas, nenhum de nós que está aqui, nem deputados, nem os conselheiros de comitês, e que representam esses comitês aqui, porque este povo é criminoso, quem está à frente da Renova e se nega a vir aqui, são, no mínimo, coniventes com o crime que eles continuam renovando todo dia na bacia. Vocês sabiam que nós temos uma transposição próximo a Valadares? Porque o Rio Corrente, ele teve que ser transposto para poder agora garantir o saneamento da cidade de Valadares, e que a gente não sabe a gente não sabe de fato o que que a Renova ou o que que foi gasto naquela transposição, quando da transposição de São Francisco, que todo mundo acompanhou, nós tivemos até greve de fome, mas nós estamos falando de uma transposição que foi feita guela abaixo de todas as maneiras e que não resolve o problema do saneamento da cidade de Valadares. Nós estamos aqui com o povo do CBH do Santo Antônio pedindo para que, por favor, tire a gente da invisibilidade. O povo do CBH do Piracicaba está pedindo socorro. Todos os comitês de bacia que têm planejamento de ações, que têm envolvimento das pessoas, que têm a cara das pessoas envolvida em anos e anos de vocação e luta, simplesmente até agora não foram ouvidos. Repactuação sem atingidos, sem comitê de bacia, não tem planejamento que se sustente. Porque quem estudou desde as espécies, quem estudou desde as nascentes, quem estudou desde as relações sociais, econômicas e ambientais, esses anos todos, e depois foram atropelados, foram os comitês de bacia. Por isso, Ulisses, desculpe o discurso acalorado e longo, eu estava presidindo a comissão, uma audiência pública com os pescadores. Benilde estava lá conosco, viajou a noite inteira de Aimorés, muitos pescadores. Agora, a gente está falando aqui do crime da Vale BHP e da Samarco aqui. Mas a gente estava ali com o povo da Bacia de São Francisco, do Urucuia, do Rio Pardo, do Alto Rio Grande, a gente estava com todo mundo ali que, quando a gente toca no assunto da repactuação da bacia e as pessoas simplesmente ouvem, não, não vai ter participação de atingido, não, não vai ter participação de comitê de bacia, não, não vai ter participação de pescadores, não, não vai ter participação da única parte que tem alguma ação proposta de regeneração, que é o povo e que os comitês de bacia sabem porque todos os interlocutores e conselheiros sabem o que estão representando nesses comitês. Então, eu, junto com vocês aqui, eu queria dizer para o Conselho Nacional de Justiça, ao invés de botar o dinheiro no bolso dos governadores de Minas e do Espírito Santo, podem colocar 100% nos comitês de bacia porque lá tem plano, tem ação, tem transparência e tem participação do povo. Se eu pudesse dizer ao Bandeira de Melo que não confiasse na mão dos governos de Minas nem do Espírito Santo, apenas esta repactuação, eu diria que o lugar onde a gente teria condições de colocar o planejamento já em curso para que a gente pudesse ter uma repactuação com todos os que vivem e que hoje não podem tirar um peixe, hoje não pode tirar água, hoje não pode conviver com a água, hoje não pode reclamar de enchente, hoje não pode falar de nada mais porque está tudo em segredo de justiça para uma repactuação que não nos ouve. Então eu me somo aqui ao deputado Ulisses, ao deputado doutor Jean, ao deputado Carlos Henrique, na importância dessa audiência pública aqui, essa é a mais importante, ao invés de eu reclamar daqueles que roubam até a esperança dos outros, porque a Renova virou isso, eles roubam até a esperança dos outros. Eu te diria que esta audiência pública aqui é a mais acertada até agora. E vou te dizer, um requerimento feito a cada um desses comitês aqui, pedindo o plano de ação, quais as propostas de regeneração, regeneração da vida na bacia, das águas, do cuidado com as comunidades quilombolas, ribeirinhas, os pescadores, eu te diria que nós temos a proposta da bacia do Rio Doce. E te digo, se fosse 150 bilhões o valor hoje, aqui tem projetos que podem até baratear, porque não vão ter a criação de cargos milionários usurpando o direito das pessoas como faz a Renova. E diria que a gente poderia, deputado Ulisses, solicitar o planejamento de imediato, é um pedido que a gente faz para vocês, para que a gente traga para dentro do relatório robusto que o presidente dessa comissão, Ulisses, fará e que a gente consiga em tempo levar para o CNJ e para os ministérios do governo federal que estão envolvidos, do TRF6. Porque aí eu não sei qual vai ser a instância burocrática de paralisar este que é o inventário mais rico de ações para a promoção da vida na bacia. Então, eu diria que, de imediato, se a gente conseguir aqui o mutirão com os que estão aqui representados, para que todos os comitês que compõem o CBH Doce, é nisso que nós temos interesse, porque aqui eu poderia dizer que os deputados dessa comissão sabem que esses 150 milhões ou 300 ou um trilhão que for, devem ficar na calha deste grande comitê chamado Bacia do Rio Doce, porque é injusto para não dizer criminoso permitir que qualquer recurso de um lugar defenestrado, levado à morte, vá financiar projetos políticos de governadores fora da calha do Rio Doce. Então, eu creio que, para me adiantar diante de vocês, se a gente não tiver uma defesa muito contumaz, muito certeira do papel da gente nessa vida, a gente vai ver a morte continuar, a corrupção que a Renova promove continuar e nós não vamos poder deitar com as nossas cabeças nos travesseiros com a consciência limpa. Então, para a gente poder fazer isso, eu pediria um grande mutirão para que todos os planejamentos e planos e programas pudessem chegar de imediato nesta comissão para a gente, de fato, ter um relatório que diga a verdade daqueles e daquelas que querem, de fato, a regeneração da bacia, a devolução da vida. Muito obrigado, deputado Ulisses. Senhor presidente. Obrigado, deputado Leleco. A palavra, deputado Carlos Henrique. Senhor presidente, tudo que nós não podemos nesse debate, que ele é muito profundo, ele mexe com a vida de milhares de pessoas que perderam entes queridos, familiares, propriedades, perderam parte da referência dos seus negócios, das suas atividades, todo um meio ambiente atingido, tudo que a gente não pode é politizar esse debate. Nós estamos em busca de soluções. Esse é o intuito dessa comissão, esse é o intuito do comitê de bacias. E quando fala-se não podemos confiar no governo do Estado, olha, em que sentido? O Estado, ele é um agente importantíssimo na busca da solução desses problemas. O Estado de Minas Gerais, ele é sensível a tudo que aconteceu. Se nós formos politizar e nós temos que buscar em outros governos as condescendências, as passimônias que existiam nas fiscalizações dessas barragens, então, não dá para politizar. Se for politizar, a gente vai buscar agora aqui na Agência Brasil, agora, um texto recente, de 31 de agosto, e que eu leio e passo para todos, diz o seguinte, diante da dificuldade de se concluir as negociações em torno da repactuação do processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, o Ministério Público de Minas Gerais e o governo federal oferecem diferentes explicações. As tratativas se arrastam desde o ano passado, na verdade, vão se fazer oito anos. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, as partes envolvidas aguardam uma posição da nova gestão do governo federal, que se iniciou em janeiro. A Advocacia Geral da União apresenta uma justificativa diferente. Ela afirma que o governo já se posicionou e sustenta que há divergências ainda não superadas entre os envolvidos. ou seja, tem uma participação decisiva do próprio governo federal na busca de solução desse problema. Então, não dá para a gente politizar. Nós conversávamos aqui, eu e o deputado Ulisses, presidente da comissão, sobre o encaminhamento que será feito e esse encaminhamento envolve realmente a sugestão para a inclusão do comitê de bacias nos diversos órgãos públicos federais, que são o TRF-6, o Bandeira de Melo, que é o CNJ, e outras instituições que possam envolver tanto o governo federal, justiça, governo do Estado. O importante é que os senhores estejam fazendo parte dessa mesa de negociação. É isso que se busca aqui também. E, nesse sentido, essa comissão está pactuada, vamos assinar aqui esse encaminhamento, e futuramente, presidente, até essa comissão fazer visitas de cortesia ao próprio TRF-6, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao governo federal, à comissão em Brasília, que está fazendo também esse debate, junto com os deputados federais. Enfim, é isso que eu faço esse encaminhamento também, presidente. Obrigado, deputado Carlos Henrique, e demais deputados. Nós vamos, em seguida, passar a fase para discutir alguns requerimentos. e, na verdade, a proposta, depois a gente vai inverter, porque o deputado Leleco propõe exatamente a gente ter acesso a esses planos, porque o requerimento que nós tínhamos preparado é de apresentar os planos oficialmente, anexando, posteriormente, ao relatório, mais ao CNJ e ao Té, ao Tribunal Regional Federal, assim como depois encaminhar ao governo federal. Mas, para que a gente possa cumprir o requerimento, a gente tem que ter os documentos. Então, eu queria abrir a palavra para alguma consideração de V. Exª e também deixar aberto essa questão da disponibilização ou não desses planos, para que, caso a gente possa ter parte deles ou totalidade deles, não só possa compor a pós-análise ou anexo ao nosso relatório, mas também nesse encaminhamento que nós vamos fazer oficialmente aos órgãos. Presidente, é só porque eu falei aqui numa informação que eu queria também perguntar, das ações de capacitação e informação que os comitês estão fazendo. Eles não estão aqui. aí é isso que está faltante também, que vocês possam trazer essas ações de capacitação e informação para nós, elas são fundamentais. Eu queria só inverter aqui, porque o deputado Carderrique tem que sair e aí a gente perde o coro e não consegue aprovar requerimentos. Mas, em seguida, a gente faz a volta de consideração com todos. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação dos requerimentos. Sobre a mesa, está pronto o outro? Está. É o requerimento dos deputados Ulisses Gomes, doutor Jean Freire, deputado Carlos Henrique, deputado Leleco Pimentel, que assinam o requerimento. Os deputados que a subscrevem requer nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça CNJ em Brasília e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região em Belo Horizonte pedido de providências para que analise a pertinência de que os estudos e projetos já previstos nos planos diretores da bacia hidrográfica dos comitês mineiros afluentes do Rio Doce e do plano integrado do Comitê Federal do Rio Doce possam ser considerados nas ações de reparação da bacia do Rio Doce no âmbito do novo acordo que está sendo repactuado antes de submeter a votação textualmente consultando vossa excelência a terminologia dos planos é esse mesmo é isso? Eu só vi fora a questão da formação e capacitação é um dos programas é só para entendimento mesmo está nos programas está dentro então está em discussão em votação requerimentos os deputados que o aprovam permanecem como estão aprovado este requerimento só um minutinho para o guarda um minutinho respira estou repilando só aguardando vamos suspender então um minutinho enquanto isso presidente rapidamente aqui é com a palavra do deputado é para informar que no dia 25 próximo nós vamos estar lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo a CIP Rio Doce vai ser retomada a presidência e todo esse bienio então eu fui nomeado pela Assembleia Legislativa membro gostaria de convidar aqui os comitês de bacia também os membros eu acabei de pedir essa agenda ao deputado Ulisses ele falou com a gente que quer comer uma muqueca capixaba dia 25 então junto com o Tadeuzinho que está se comprometendo para que a gente possa também ter acesso aos documentos da CIP Rio Doce que tem uma CIP administrativa no estado e que retoma agora também com muitas acho que com muita esperança de ser uma ferramenta para ajudar na implementação de políticas e da integração dos comitês deixa eu ler depois se assina se assina não tem que votar então a mesa o requerimento dos novos deputados iniciativa do deputado Aleco Pimentel Carlos Henrique Ulisses Gomes e doutor Jean os deputados que a subscrevem requerem que seja encaminhado ao presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio o presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Piranga a presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Piracicaba e a presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Manhoaçu pedido de informações consubstanciadas nos planos planejamentos e programas para reparação e recuperação da bacia do Rio Doce relativamente ao saneamento ambiental e as ações de capacitação formação pesquisas e avaliações para serem incorporadas ao relatório final da comissão extraordinária do acordo de Mariana bem como remetidas ao Conselho Nacional de Justiça aos órgãos do governo federal responsáveis pela repactuação é só a questão do eu dividi um, dois, três, três os outros estão aqui já vou ah, porque a gente manda tudo isso manda tudo para vocês então tá a gente complementa no outro aqui então em discussão em votação requerimentos os deputados que o aprovam pela minha missão como estão aprovado o requerimento esse aqui depois esse aqui tem que assinar também os mesmos deputados que subscrevem Ulisses Gomes Jean Freire Eleco Pimentel e Carlos Henrique que seja encaminhado ao presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Doce em Governador Valadares a presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Suassuí de Governador Valadares e o presidente do comitê de bacia hidrográfica do Rio Caratinga em Inhapim pedidos de informações substanciados nos planos planejamentos e programas para reparação repactuação e recuperação da bacia do Rio Doce relativamente ao saneamento ambiental as ações de capacitação formação pesquisas e avaliações para serem incorporadas ao relatório final da comissão extraordinária do acordo de Mariana bem como remetidas ao conselho nacional de justiça aos órgãos do governo federal responsáveis pela repactuação todos atendidos é isso? em discussão em votação os deputados que o aprovam permanecem como estão aprovado o requerimento você assinou? obrigado então só pedir para assinar e assina vocês tem que assinar isso? queria passar a palavra então para as considerações finais e respondendo a pergunta da disponibilidade desses documentos e informações a gente vai enviar o mais breve possível essa semana ainda se Deus quiser essas informações estão chegando a essa casa primeiramente agradecer toda essa comissão o Jean o Carlos Henrique o Ulisses o Leleco as deputadas que estiveram presentes a Bia e a gente está muito satisfeito de ter sido ouvido aqui hoje os senhores entenderam a mensagem de que é preciso uma ação no território do doce é necessário é urgente para que a gente possa trabalhar de forma integrada a gente só vai ter um resultado no curto médio e longo prazo a gente vai trabalhar de forma integrada e nosso trabalho é isso eu queria até aproveitar a oportunidade a gente nos dias 7, 8 e 9 a gente está realizando na cidade de Ouro Preto um encontro de integração onde a gente está trazendo os comitês de bacia para a gente discutir nossas políticas nós estamos agora fazendo a renovação dos quadros dos comitês afluentes onde a gente vai receber novos membros então a gente vai estar lá apresentando o plano o MOP que é o manual operativo é como a gente vai operacionar nosso plano é uma ferramenta que a Ana traz nesse novo plano nessa revisão de plano então a gente vai estar apresentando a gente vai tratar a gente vai discutir o que cada comitê está fazendo a gente vai até a seguinte fala comitê cada comitê vai poder apresentar e o grande diferencial desse encontro de integração que a gente vai discutir muito a educação ambiental porque a gente está com programas a gente vê quando a gente conversa com os municípios a gente vê que municípios precisando de capacitar operadores de ETA de ETE que precisa de uma capacitação a gente como a gente está fazendo um grande investimento em no Rio Vivo que é um programa hidroambiental que a gente está trabalhando direto com o produtor rural a gente está fornecendo até o carro para o produtor rural a gente precisa capacitar também esse produtor rural então a gente vai estar tratando você falou da capacitação a Ana está desenvolvendo um plano piloto no Doce e no São Francisco então a gente está discutindo fazendo um grande plano para que a gente possa capacitar toda essa bacia nós estamos aí também até para falar no Rio Vivo a gente já está com uma parceria com a WWF a gente vai trabalhar com a Olimpíadas da Restauração com o ensino fundamental está em Brionário a gente está fazendo um primeiro na cidade de Barão de Cocais e a gente depois vai poder fazer isso em toda a bacia onde está tendo as ações do Rio Vivo as ações do Rio Vivo são toda a bacia então mostra o que a gente está fazendo acontecer no território até para complementar uma informação que é muito importante a gente está investindo um milhão no plano de monitoramento de cheias e a gente está fazendo um novo mapa de indunação por quê? resultado da tragédia de Mariana do rompimento da barragemagem não gosto de falar da tragédia de Mariana crime é a tragédia do rompimento da barragem então nós estamos fazendo esse investimento dos municípios que sofrem com a cheia um trabalho direto com as defesas civis municipais eles estão participando dessa discussão a gente chama todos os atores para discutir mesmo mas buscar soluções é com todo mundo envolvido e também é um sistema que a gente está na segunda versão são três versões que é o SigaWeb no arquivo GIS que a gente tem todas as informações hoje nós temos mais de 450 camadas de informação nesse SigaWeb nesse SigaDoce então todos os municípios hoje estão sendo contemplados nesse sistema nesse sistema no SigaDoce então mostra o quanto que hoje a gente está maduro está organizado isso é importante a gente falar que a gente está organizado e vir a essa casa aqui hoje que deu voz a todo o nosso sistema que a gente pode falar um pouco do que a gente está fazendo mas a gente mais do que isso está disposto a discutir essa repactação para a gente ter um resultado melhor um resultado mais eficiente como o Lelec falou com recurso mais baixo com menor recurso a gente tem essa finalidade então a gente pode fazer acontecer com menor recursos mas a gente é preciso esse investimento é necessário urgente e a gente está disposto a arregaçar as mangas e trabalhar isso dentro do território no que a gente faz melhor que é integrado é discutir dentro do território seus problemas e buscar solução mais uma vez obrigado e pode contar com doce que a gente está junto aí para tratar dessa repactação na seriedade que tem que ser obrigado obrigado Flamengo mais alguém eu acho que foi feita uma pergunta presidente acho que é razoável até sexta-feira a gente fazer essa entrega nós temos capacidade até sexta-feira de entregar na mão de vocês porque nós temos uma agência muito competente para organizar esse documento entregar em vocês físico e virtual exatamente nós vamos estar reunidos aqui na quinta-feira às quatro da tarde com as assessorias técnicas caso tenha interesse no debate trazer aqui é uma maneira também de a gente assessorias de assessorias técnicas independentes é outra às quatorze horas nós vamos estar a tarde toda fazendo outra audiência pública com eles então caso algum de vocês que faça uma entrega oficial à comissão ou parte do documento ou mesmo vir participar do debate também eu acho que talvez é possível até quinta mas vamos colocar sexta porque a Juliana voltando é só complementar além dessa entrega que acho que o Leleco foi muito feliz que era exatamente o que eu queria ponderar que a gente esse documento era incisivo para vocês é um subsídio extraordinário que vocês vão ver ali todas as soluções concebidas foram dois anos de debate com os territórios fazer entender que de todas as dezenas de programas da Fundação Renova apenas dois o presidente disse que nenhum sobe mas apenas dois que é o de restauração florestal e cercamento de nascentes é que vão além da calha são cerca de 40 municípios que receberam a lama e a Renova só olha para esses 40 municípios esquece os 228 municípios da bacia e os comitês não os comitês olham para todos os extremos a bacia tem que ser entendida dessa forma não é apenas olhar para a mancha ela só tem que focar nisso aqui quem recebeu a lama não todos os nossos territórios contribuem para uma bacia dinâmica pujante e que ajudou a empurrar a lama e a revitalizar o doce sabe então a gente tem que ter esse entendimento os programas do doce não enxergam somente a calha enxergam todo o território todos os municípios sem exceção sabe obrigado cenize mais alguém fica à vontade o senhor deputado eleito eu sou de pontiroga da secretaria de saúde da superintendência regional de saúde e no seu município agora se abre a gente está dando assistência são 30 municípios subordinados a gente e não mais agradecer deputado eleito e colocar à disposição com certeza a nossa agência o Flamínio o cenize que são da diretoria do comitê federal já vai providenciar essa documentação ok e estamos disponíveis também no piranga para qualquer coisa se precisarem ok ok muito obrigado senhoras a gente a gente queria lógico agradecer foi um momento para nós de muita alegria a gente estar aqui e principalmente conversar sobre nossos rios e eu queria fazer outro convite Flamínio eu queria convidá-los para uma plenária do Rio Doce é importante que vocês sejam presentes numa plenária do Doce para conhecer mais de perto todo o nosso mecanismo de discussão de construção da política das águas que o Rio Doce faz é importante essa presença porque lá na plenária do Doce estão representados vários todos os comitês nessa plenária e gostaria muito e seria um prazer enorme receber essa comissão na plenária do Doce além do comitê além da integração é importante quando a gente fala em integração é importante deixa eu citar um exemplo por exemplo o meu município meu comitê de Caratinga a gente disse que nós somos PIMPOB Mano Açua PIMPOB Caratinga PIMPOB se não é integração por exemplo a gente falou aqui dos planos municipais de saneamento que custaram por existir a integração o Caratinga pôde fazer para as suas cidades o seu plano municipal de saneamento se não houvesse essa integração da bacia do Doce muitos trabalhos não seriam possíveis o próprio Rio Vivo tudo isso eu acho que é valorizar essa integração então a gente deixa esse convite tanto para a integração quanto assistir uma plenária do Doce com a gente Ouro Preto e a plenária vai ser onde a próxima a Ouro Preto é 789 789 e a plenária esse que a Nádia está falando a gente encaminha também o convite a comissão toda não puder ir a gente designar algum companheiro para poder participar eu queria antes de encerrar registrar também ao companheiro que participou de forma remota o Wilson ele falou um pouco da questão da preocupação do Fidro que é uma preocupação realmente nossa o que comprova a ineficiência do governo do estado de algo que já foi prorrogado nós estamos chegando próximo o governo até agora não mandou esse projeto a casa então vamos aproveitar a cobrança e o alerta dele para voltar a cobrar de novo o governo já foi informado que tem vários requerimentos quase uma dezena de requerimentos e várias comissões cobrando isso e o governo do estado ainda não encaminhou depois a gente faz aqueles debates aqui em cima da hora e a sociedade não entende o porquê mas o estado não apresenta então estamos registrando aqui mais uma vez essa cobrança importante para que a gente possa fazer o debate dentro de um prazo a tempo de ouvir a sociedade a tempo de corrigir qualquer mudança que venha aparecer com relação ao FIDRO fica registrado mais alguma observação tudo certinho agradecer a presença de todos e todas a quem nos acompanhou pela de forma virtual agradecer sinceramente a presença de todos vocês registrei inicialmente a surpresa pelo fato de não terem sido ouvidos até então espero que a comissão tenha cumprido inicialmente esse papel mas que a gente possa ter também a continuidade desse diálogo para que efetivamente as propostas que venham a ser apresentadas possam ser incorporadas nesse novo acordo que a gente vai com certeza chegar no consenso e assim a gente espera muito obrigado mais uma vez mais uma vez satisfeito cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares dos convidados e convidadas e do público presente desconvoca infelizmente a reunião de amanhã agendada dia 3 às 16 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite boa noite que a gente vai laquelle oi que oi vocês organize